Esse episódio é um oferecimento YoControl. Soluções inteligentes pra sua casa. Oba, oba, galera! É um prazer estar aqui com todos vocês em volta da nossa fogueira que tá aqui na TV e aqui ao meu lado. Não é mais não, Patrick, é bem aqui, ó. Exatamente. Aqui ao meu lado. Muito feliz em poder estar mais uma vez aqui podendo contar uma história pra vocês, uma história muito legal e que, cara, eu acho que a gente vai ficar um tempo aqui hoje, irmão, porque... E depois tem que pedir pra ele fazer uma avaliação. É, não, porra! É ruim! Não, não, não. Mas ele é muito gentil, cara. É ruim, é. Tirar nota abaixo, então... Só veio pra aprender. Na verdade, ele veio aqui pra ensinar a gente fazer um monte de coisa. E eu tô muito feliz mesmo de poder ter trazido um cara que... É referência, né? Um dos maiores jornalistas que a gente tem aqui no Brasil. Um cara que sabe falar de tudo. Pô, eu... Uma das coisas que a Band me deu, além de tudo, sou grato pra cara poder fazer parte hoje do Grupo Bandeirantes, é ter conhecido algumas pessoas. E esse cara é uma dessas pessoas. Eu nunca disse pra ele, eu esperei pra dizer aqui porque é verdade. Não só pelo que ele representa pro jornalismo, mas pela forma como ele me recebeu. O cara podia ser o melhor jornalista do mundo, mas ter me recebido de uma forma não tão legal e a gente não tem essa sintonia. E eu me sinto muito bem quando eu tô trocando essa ideia com ele na Band, mesmo de forma muito rápida, que a gente tá sempre... Eu chego, ele tá saindo. E eu tô muito feliz de poder ter trazido essa personalidade do jornalismo aqui. Mas antes, eu não posso deixar de te pedir pra se inscrever no canal. ative essas notificações aí, compartilha, porque isso aqui tá high level, meu irmão. O nível tá lá em cima. Então não tem motivo pra você tá aqui agora, pô, gastando seu tempo. Gastando não, utilizando seu tempo de forma inteligente. Não compartilhar com a galera, passar pra rapaziada importante. E eu tô aqui pra falar pra vocês somente o Fernandão, capitão do Storycast. E o Anselm Paiva, tenente do podcast. Tu viu que ficou bom, o cara me inspirou. A eloquência ficou boa, o cara me inspirou. Eu tô amando isso, eu tô amando. E a gente tem o prazer de receber aqui no Storycast, em volta dessa fogueira cada vez mais inflamada, a capivara dele é longa, eu vou falar aqui toda. Descobri o nome dele todo, ele nem pedi permissão, eu tô abusado, nem pedi permissão pra falar tudo, mas vou falar, se ele não quiser te troca, faz de novo, sei lá. Só apresenta com um amigo. Pô, meu amigo, ó. Ninguém vai me abertar mais não, falou. Vinícius Rosada Donola. Tá bom. Vinícius Donola. Esse cara, ele simplesmente trabalhou nas maiores emissoras de TV no Brasil, no rádio. O Donola, ele começou como repórter em 87, na extinta TV Manchete. Se vai errado, você pode xingar aí. É isso. Aos 17 anos, foi repórter especial da Rede Globo por 15 anos, correspondente internacional pela Record, baseado lá perto do... Lá perto do Megashop, pô. Baseado lá em Nova York. Baseado em Nova York. Enfim. Os documentários, eu vou falar depois, porque ele vai contar a história do documentário, mas ele foi roteirista e diretor de um documentário premiado em 15 países, Fênix, o Voo de Davi. O nome já é bem legal. Enfim, eu não conhecia. A gente vai ver. Não sei se tá no Globoplay. Globoplay. No Globoplay. No Globoplay. Vou lá, vou ver com a minha mulher. Minha mulher que é dona do Globoplay lá em casa, eu tenho que perder ela. De tudo. Só do Globoplay. Tá bom, vamos lá, vou reformular. Ela é a dona de tudo. Mas eu vejo Netflix... Tu que fala mais alto em casa, senhora. Eu vejo Netflix e ela vê Globoplay. Só que aí, pra ela ver o Netflix, ela vai e pega e vê. Pra eu ver o Globoplay, tem que pedir. É só isso. Então, vamos deixar. Ah, isso é importante falar, cara. Ele é formado na Escola Superior de Jornalismo do Porto, em Portugal. Porque a galera acha que, às vezes, as pessoas chegam onde chegam de paraquedas, né? E não é assim que funciona. Vinícius Dom, lá no Storycast, muito obrigado pela presença, meu irmão. Gente, muito obrigado. Me sinto muito honrado, sério. Muito, muito, muito feliz de poder falar um pouco de comunicação. E de poder falar um pouquinho dessa história. Porque o lance mais legal da profissão que a gente faz, tanto na TV, quanto no rádio, onde quer que seja, é aquilo que não vai pro ar. O que não vai pro ar. Os bastidores, não é porque é cortado ou censurado. É porque o barato tá nos vestiários. O barato tá nos bastidores. Ninguém sabe... Todo mundo fala dos gols que a gente faz. Ninguém sabe dos treinos que a gente passa. Os treinos da vida. A ralação da vida. Então, eu agradeço. E tô aqui disponível pra falar sobre o que vocês tiverem a fim. Muito obrigado. Do fundo do coração. Muito obrigado. E uma coisa que eu achei interessante, quando fui procurar tudo sobre você na internet, tem uma frase legal. O Gonçalves gosta desse tipo de frase, desse tipo de explanação. Ele é reconhecido pela sua habilidade de contar histórias e o seu compromisso com o jornalismo ético o tornaram uma figura respeitada no meio. Isso é verdade? Olha, não sei. Mais a opinião dos outros. Mas é um caminho que eu sempre trilhei. Eu tive uma professora, já que você falou de Portugal, eu tive uma matéria que pra mim foi muito marcante. Ética e Deontologia. Professora doutora Filomena Fontes. O que é Deontologia? Deontologia é o estudo da moral dentro de uma profissão. Então, é o seguinte. Qual que era a nossa prova? E ela dava um exemplo, e esse exemplo foi real em Portugal, no início dos anos 1990. Um arquiteto gravava cenas de sexo com menores no escritório dele, com fitas VHS. E uma dessas fitas chegou à redação de uma revista recém-lançada em Portugal. Esse era o caso. A professora levou esse caso pra gente e falou. Você é o jornalista responsável pela revista. publica ou não a matéria e justifique com base na lei de imprensa de Portugal e na Constituição portuguesa. Então, eticamente, isso é de interesse público ou apenas de interesse do público? Fofoca é de interesse do público, mas não é uma informação de interesse público. Então, você publica ou não e justifica o porquê? E ao longo da minha carreira, muitas e muitas circunstâncias, muitas situações, me colocaram em dilemas éticos extremamente profundos. E eu só me dei conta de que eles estavam presentes na minha rotina quando eu escrevi um livro, um livro de 30 capítulos, que após a releitura final eu vi que são 30 discussões éticas o tempo todo. Até onde vai o meu limite de envolvimento com o personagem, com as pessoas que a gente conhece no caminho? Quais são as decisões no meio da Amazônia que eu tenho que tomar entre faça uma reportagem ou salvo alguém? Essa é uma decisão que não é tão difícil, é sempre salvar alguém. Mas e o contexto? Como tomar essa decisão? Eu posso falar de algumas decisões difíceis, mas isso é ética e de ontologia. Então, se eu sou percebido por isso, eu realmente agradeço, porque para mim é ouro em pó. Num país em que a gente discute tão pouco ética, o que é ética? Ética é a discussão sobre moral. O que é certo? O que é errado? Está tudo tão turvo. Está tudo tão meio esquisito. E quando você tem o seu norte, isso aqui é certo. E você é cintura dura, inflexível. Não tem quadril solto. É cintura dura, com ética. E se eu sou percebido assim, eu fico feliz. Não, cara. Eu achei essa frase incrível, né? Você ser visto no meio que você... Porque quando eu entrei para a TV, um cara que ele até falou isso até... Para mim, o João Guilherme, ele até veio aqui no Storycast, o João Guilherme. Sim. Ele disse, cara, se você achou algum dia que o mundo do futebol era difícil, você vai conhecer um mundo muito mais difícil que é o da televisão. Eu digo com relação ao relacionamento, vaidade. E eu falei, pô, beleza, então. Vamos para dentro, vamos ver como é que funciona. Mas, ouvindo você falar dessa forma e as pessoas que eu conheci, ainda não cheguei nesse caminho, entendeu? Cara, eu tive um chefe, já faleceu, o Evandro Carlos de Andrade. É um cara que saiu do Jornal Globo, Anselmo, e ele foi para a Globo para tentar imprimir uma marca de jornalismo mais profunda à TV. Até aquela altura, o que a gente era? A gente era ator de informação. Sim. Tinha um cabelinho direitinho, um visual mais ou menos, a voz não estava ruim, até que chegou alguém e falou, não, cara, não é só forma, tem que ter forma, mas tem que ter densidade, tem que ter arroz com feijão. E esse cara chegou, tipo você, Fernando, e falou, pera um pouquinho, isso aqui está estranho. E ele citou uma frase, dizendo o seguinte, que se um dia Deus visitasse os corredores da emissora, ele ia ficar constrangido, ofuscado pelo brilho das estrelas. Falei, caramba, que doideira. E é muito interessante, já que você citou no meu, na minha mini bio, no meu currículo, a experiência de ser correspondente internacional, a experiência de correspondente é um tapa na cara do ego de qualquer um. Porque você vende o Brasil, a capital Buenos Aires, né? Aí você está numa entrevista coletiva, CNN, um puta caminhão, Reuters, ABC, e você está ali sozinho, muitas vezes, sem um cinegrafista, carregando quilos de equipamento que, à minha época, eram mais pesados, hoje são mais leves. Posso fazer uma pergunta? Não, você não vai fazer pergunta. Você não tem protagonismo nenhum na cena e nem em qualquer grande decisão de importância global. Aí quando você se dá conta de que você está pegando um táxi num frio de menos 15 graus, aí passa aquele baita carro daquela emissora americana, daquela emissora inglesa, você fala, caramba, quão pequenininho eu fui. Eu sempre me pautei muito por colocar os pés no chão, de maneira até excessiva. Eu diria de maneira até excessiva. Mas a correspondência internacional que passa uma coisa, pô, um glamour, o cara está na casa branca, o cara... Olha, é um tapa na cara do ego, sabe? Você é pequenininho, fica no teu lugar, olha bem a tua seara, se limita ao teu chiqueirinho, que chiqueirinho é o termo onde os jornalistas são colocados, até hoje é usado. Ah, cadê o chiqueirinho da imprensa? E é assim, na boa. Então a correspondência internacional, ela realmente te coloca no lugar que você tem que estar. Se é que o cara da CNN, o cara da NBC, se é que ele pode se dar ao luxo de ouvir a voz do próprio ego, quem pode dar? É verdade. Quem poderia? E esse assunto, né, ego, é um fato que a gente está a discutir sempre, de forma diferente, é porque cada um vê de uma forma diferente. E do jeito que você falou aí, eu já ia falar dessa parte que você morou fora, e você, se você não tiver família, você vai morar sozinho, não é isso? Sim. Eu fui pra lá com mulher e filho. Você foi com mulher e filho. Mas o cara sozinho, cara. E aí é o seguinte, você tem o glamour da imagem lá fora, e dentro de casa você tem a solidão. Os invernos fora de casa. Você sabe o que é inverno europeu? Eu conheço mais o inverno americano. É brabo, sabe? O dia culto, você ali. E nem sempre você é tratado com a dignidade com que você é tratado no seu país. Até porque no seu país, você é o capitão mais jovem do grande clube. Você é o repórter que aparece na televisão. Lá. Quem é você, cara? Você é um anônimo. Isso é bacana, sabe? Isso é muito legal. Porque administração de ego, você aprende dois caminhos. Ou no amor, ou na dor. E quando o destino vem, eu falo, pô, cara, baixa a bola aí. Tu não é bem o que tu tá imaginando. Eu sempre me policiei muito com relação a isso. Talvez por influência do meu pai. Meu pai veio do nada. Meu pai falava o seguinte. Cara, eu ia pra escola, não tinha sapato pra esconder o bicho do pé. Eu ofereci pra você boas escolas. Ele jogava muito isso. E jogou e fez... Acho que fez algum efeito. E quando ele cresceu, que ele saiu do nada, e ele foi jornalista em Brasília, em 1960. A cidade, assim, se formando. O que era Brasília? Era mato que virou capital. Alguma coisa subiu na cabeça dele. E eu olhava e falei, opa, pera um pouquinho. Deixa o... Tem coisas em pai e mãe que a gente ou copia, ou repulsa. E eu falei, cara, meu pai acho que errou ali naquela soberba. Naquele momento ele achou que era alguma coisa. E a vida foi mostrando, no amor e na dor, que não é bom dar voz, dar ouvidos ao ego. O que se dá, ele grita. E muda a gente. Tira o senso de si. Enfim, sempre me policia com relação a isso. Conhece um livro chamado O Ego é Seu Inimigo? Sim. Já leu? Sim. Tá aí. É isso aí. É legal pra caramba. É bom ouvir você falando de ego. Vamos começar agora, né? É. Podemos começar, né, Patrick? Não começamos. A gente sempre começa por alguma coisa atual, mas já falou da sua parte, um pouco de que você morou fora. Quero falar mais disso daqui a pouco. Mas antes eu quero perguntar, quem é o Vinícius Rosal da Dona? Quem é esse cara? Além do repórter fantástico, desse cara que trabalhou na TV, trabalhou hoje no rádio, nem falei que você hoje é âncora da Rádio Band News FM, enfim. Mas quem é esse cara? Que você acabou falando um pouquinho do seu pai. De onde ele vem? Como começou? Por quê? Por que jornalismo? Enfim, falou que jogava uma bola, entendeu? Enfim, por quê? Não teve um bom empresário? É. Descobri tarde. Descobri tarde. Das poucas... Eu sou um jornalista mediano, mas eu sou um excelente goleiro. Que marra, né? Mas eu amo jogar futebol e eu acho a função do gol a mais nobre que tem no futebol. Eu acho aquilo um negócio do outro planeta. Porque é a melhor posição de enxergar tática. Não tem ninguém que enxergue como goleiro. Talvez um cara da arquibancada. Mas como goleiro... E eu sou, assim, um vidrado pela profissão. Vidrado. Eu falei profissão, tá? Eu não estou medindo minhas palavras. Tipo na psicanálise. Porque aí vem o inconsciente e revela aquilo que eu falei profissão. Eu até gostaria de ter seguido a profissão. Eu descobri tarde. E você tem o privilégio por causa do tamanho. Mas eu tenho 1,85. Hoje eu seria baixo. Hoje eu seria baixo. Na tua época já seria um bom tamanho. Mas aí veio o jornalismo na minha vida num teste vocacional. Aí, Pedro, se liga. Teste vocacional, que isso é maneiro. O meu teste vocacional deu raciocínio para exatas. Aptidão para humanas. Interesse para o biológico. Eu cheguei para a psicóloga e falei... Pô, você está de sacanagem, cara. Eu vim fazer o teste. Tu não resolveu nada. Eu vou sair mais confuso do que eu cheguei. Você tem noção? Você tem noção do que é isso? Puto com ela. E ela, assim, com sorriso. Olha. Continua. Falei, cara. Eu tenho um raciocínio para uma coisa. Aptidão para outra. Interesse por outra. Eu vim perdido. Eu vim para me achar. Eu estou saindo... Pô, vai para casa. Você é o único da escola que não descobriu que é jornalista. Você nasceu comunicador, cara. Mas você fala comigo. Aquilo foi muito legal. E a autodefinição era muito complicada. Quem exatamente sou eu? Eu sou um apaixonado por comunicação. E, portanto, sou um apaixonado por gente. Eu vejo nas pessoas livros a serem lidos. Você que gosta, Anselmo. Eu gosto de ler esses livros. E gosto de ouvir as páginas que são contadas e nem sempre lidas. Porque a gente não tem muito tempo de ler aquele que chega na empresa. Quem é esse cara que está chegando? Ele tem uma história. Qual é a história que ele tem para contar? Deixa eu recebê-lo bem. Todo mundo é um livro. Quando a gente começa a enxergar pessoas com livros e que esses livros podem enxergar alguma coisa, podem trazer alguma coisa para a gente, eu acho muito bacana. Eu me defino como um apaixonado por comunicação. E um cara apaixonado pela paixão de fazer o que faz. Eu sou apaixonado por esse estado. Eu não sei viver não apaixonado. Eu não sei não ter brilho nos olhos. É até um defeito. É até um defeito. A minha vida seria muito mais tranquila se eu convivesse bem com o não estado de paixão. E pela rádio eu sou um apaixonado. Pela TV eu sou um apaixonado. Eu sou um apaixonado pela possibilidade de, por meio da comunicação ética e deontologicamente correta, indefectível, poder mudar a vida das pessoas. E isso não é caô. Eu não sairia da minha casa para ficar falando caô aos quase 55 anos de idade. Eu vivo isso. E a rádio permite transformações muito significativas. E isso me faz realmente brilhar os olhos. Caramba. Você falou a rádio. A rádio é muito impactante. A rádio é muito impactante. Eu dou um exemplo. Por exemplo, este ano, 2024, nós recebemos uma informação de que o Banco Itaú ia fechar a única agência de Paquetá. Outros veículos de comunicação haviam dado a notícia. E aí chegou a Band News, do jeito que a gente cobre, com o legado do Boechat. Eu falei para o Rodolfo Schneider, meu pá na ancoragem, junto com a Agatha Meirelles. Rodolfo, peraí. Rodolfo, vamos entrar na página do Itaú. Missão. Missão do banco. Aqui tem. Missão, visão, valores e propósito. Está lá. Missão. O cliente em primeiro lugar. Pô, essa estante é de sacanagem, não. Como é que uma velhinha vai sair de Paquetá, receber o dinheiro e vai para o rio de barca, vai chegar lá na hora da estação até o banco, vai tomar um bote. Vai tomar um bote. Ou o contrário. Não, não, não. Para aí, para aí, para aí. O Rodolfo, então eu vou fazer o seguinte. E o Rodolfo me dá muito lastro, porque ele é diretor-geral da porra toda. Ele é diretor-geral de jornalismo e entretenimento do Grupo Bandeirantes. Se vocês não fecharem a agência, a gente vai botar o comercial de graça. Vamos botar aquele da Fernanda Montrego? Bota a criancinha falando o negócio de Itaú. Bota, vamos botar. À tarde vem o comunicado do Banco Itaú. Devido ao apelo dos moradores da ilha de Paquetá, que abraçaram simbolicamente a agência, vamos manter em nome da relação. No dia seguinte, dá play de graça, fala o nome do banco, porque na hora de dar porrada a gente dá e dá doído. Mas isso aí foi uma atitude muito bacana. Você tem que agir alinhado ao propósito. Toda vez que você entra ali na frente e tem propósito, missão, visão e valores, ou você age de forma coerente e comunicação é coerência ao trilho de valores que você setou para a sua vida, ou você está enganado. Então mudar a vida, esse é um case bacana, que a gente de alguma maneira proporciona uma mudança real na vida das pessoas. Vocês fazem muito isso. Acho que pelo que eu escuto de rádio, a relação do ouvinte com a rádio, assim, eu não escuto todas muito, mas a Band News, óbvio. Mas é muito próxima, as pessoas veem vocês muito próximos. Nunca vi igual. É uma coisa bem legal mesmo. Fernando, eu tenho 37 anos de profissão, 37 de TV e 2 de rádio, concomitantemente ao jornal da Band. Eu nunca vi igual. Marcelo, juro, é inacreditável a sensação de dono do ouvinte que o Boechat trouxe e que a gente zela. Nós temos no nosso WhatsApp pessoal muitos e muitos e muitos ouvintes e a nossa construção de notícias se dá muito pela colaboração das nossas fontes, amigas e ouvintes, hoje internautas. Isso é sensacional, o carinho, pra quem já participou de algum evento da Band, aniversário da Band, semana da saúde, que é aquela semana que começou com doação de sangue e hoje a gente promove um baita evento de saúde, a relação com eles é muito próxima, mas é muito, é do DNA da rádio e a gente adora isso. Não é caô, é você tá lá dentro, você vê como que é. Tem hora que a gente tá no feriado, a tiazinha do café não vai, Fernandão, feriado ela não vai. A galera sabe que a gente tá num esquema meio, né, de feriado. Meu primeiro feriado, primeiro 12 de outubro lá, chega uma senhora da penha, foi até Botafogo, um pãozinho de queijo quente, um pãozinho doce pra levar pra gente, porque sabia que a gente tava meio desassistido. É esse tipo de coisa. No meu aniversário, dona Sandra Buquerque, que é a nossa ouvinte, coisa mais fofa. me entregou um pacote e eu não posso aceitar presentes por questões éticas e deontológicas caros, mas esses não eram caros em termos de grana, eram caríssimos do ponto de vista afetuosos. Eram três toalhinhas, uma de banho, uma de rosto e uma de mão, bordada Vinícius. E eu fui pra casa da minha namorada, Valéria. A Valéria, ah, canceriana que nem eu, né, romântica, aí eu vou pedir pra dona Sandra também. Quando eu abrir o pacote, não precisa, ela fez pra você aqui também. Valéria, mais três toalhinhas. Por si. Percei tudo. É, onde mais nós teríamos esse tipo de carinho gratuito e genuíno? O que essas pessoas têm de nós, se não informação de qualidade e respeito? E o que nós temos deles, se não gratuidade de relação? Cara, é bizarro. É uma coisa assim, surreal. Eu te confesso que, inclusive, é viciante essa conexão. Eu fico pensando, caramba, como seria não mais ter uma conexão com essas pessoas, com os ouvintes? Eles são donos da rádio e a gente se orgulha muito disso. Pô, não, isso é muito, muito maneiro. Mas você não me falou de onde você é? A influência, eu queria saber por que o jornalismo. Você já falou do seu pai. E aí, a influência paterna, é óbvio que... E também teve o teste de... Vocacional, né? Vocacional, pô. Foi, pô. Irmão, reclama que pra você vai ser o mais fácil de todos aqui. Por mais de ser jornalista, que tu vai resolver a tua vida. Eu vou tentar resumir um pouco como foi essa história. Eu morava em Campinas, no interior de São Paulo. Tu nasceu lá? Nasci em Rio Claro, mais no interior, onde meu avô, um dono, não, Rosada, sobrenome de materno, ele veio da Itália, um escultor. Ele fez Belas Artes em Veneza, Belas Artes em Milão. Encontrou uma baixinha de 1,48m, lá em Rio Claro. Deve ter lhe dado uma sova de beijos e companhia. E o italiano não mais voltou pra Itália. E ele se casou e ficou lá no interior. Até muito incompreendido, porque... Imagina um italiano numa cidade pequenininha, ele fazendo obras nus. Foi uma desconexão completa de tempo e espaço. Esse foi seu Vilmo, Rosada. Inclusive a loja maçônica da Rua do Lavradio, no centro do Rio, foi toda feita por ele. Olha aí. E eu cheguei à loja, vi as esfinges ali na entrada. Aí eu falei, olha, moço, o meu avô fez essas obras. E eu convivi com as réplicas em barro e gesso no ateliê dele. Aí ele, quem é seu avô? Eu falei, você nunca ouviu falar do meu avô. Seu Vilmo, Rosada. Ele falou, pera. Aí chegaram pessoas de dentro da loja maçônica. Você é neto do Vilmo, Rosada? Eu falei, olha, acho que vocês estão confundindo. Por favor, entra. Olha, quando eu entrei, as obras do meu avô, os painéis que representam os graus da maçonaria. E eu falei, cara, eu vivi ali dentro. Então, eu fui criado um pouco em Campinas e nas férias no ateliê do meu avô. Aí fui fazer PUC em Campinas. Entrei para a Manchete. Aos 19 anos, sem pelo debaixo do braço. Fui ter pelo depois. Pedro, os pelos debaixo do meu braço nasceram mais tarde. E eu tinha uma voz que ela fazia umas inflexões doidas, típicas da variação hormonal. Eu fui para a Manchete de São Paulo. Aí o sindicato jornalista descobriu que eu não era formado. E eu passei para fazer o quê? Esportes. Fui cobrir futebol. Eu amo futebol. Mas naquele tempo, Fernando, acho que o Fernando nem jogava bola nesse tempo. A gente entrevistava uns caras. Você não se lembra disso? Os caras no vestiário. A gente entrava todo mundo pelado, tomando banho. Você lembra disso? Você não pegou essa rada? Não pegou. Cara, você tem noção do que é isso? E a confiança do cara estar ali pelado e entrevistando. Ninguém tinha sacanagem de vazar. Era assim. Eu gostava de fazer esportes, mas eu queria o jornalismo geral. Por isso, eu falei, quer saber uma coisa? Você é brigado com a minha namorada da época? Canceriano que sou. Falei, não suporto mais viver neste continente. Eu vou para Portugal. Não me pergunta porque Portugal não tem família de ascendência. Não tem ligação nenhuma. Nenhuma. Apenas consegui transferir alguns créditos da faculdade. Fui para lá. Não podia contar com grana de pai. E foi aí, o Fernandão conhece um pedágio dessa história, que a minha vida de jornalista da Manchete teve que fazer um downgrade. Eu fui morar num cortiço. Tinha um banheiro para 17 pessoas. E o meu primeiro emprego foi como garassom. Lá, eu conheci duas famílias. A primeira que me dá algumas, mas duas mais importantes. Muito marcantes para mim. Uma me deu emprego no shopping para vender equipamentos da Sony. Não da Shure, da Sony. Estou fazendo a concorrência aqui. E depois, a especialidade da casa, que é jogar no gol, é uma delas. E a outra é lingerie. Eu fui trabalhar na Anfred, que é a loja da dona Ana e do seu Alfredo, que fica na rotunda da... Fica... Não ficava. Fica. Fica igualzinho. Até hoje. Até hoje. Na rotunda da Boa Vista, no Porto, lá em Portugal. Seu Alfredo faleceu um ano antes do falecimento do meu pai. Só que a dona Ana teve duas filhas. A Cristiana é a minha irmã hoje. E eu fui para Portugal no ano passado. Nós temos uma conexão de família. Depois eu voltei para o Brasil. E depois eu segui meu caminho como jornalista. Você voltou formado? Voltei formado. Com um grande problema que eu nunca tinha revelado. Nunca. E só revelei no livro muito recentemente. Não sei se vocês se lembram dos dentistas de Portugal. pegaram um pedaço, uma fatia grande, no final dos anos 1980, início dos anos 1990, em Portugal. E os diplomas deles não eram reconhecidos lá, né? Pararam de reconhecer. O que aconteceu? O Brasil falou também não reconhecemos os diplomas emitidos em Portugal. E eu que não tinha nada a ver com essa história, volto para o Brasil e não tenho meu diploma reconhecido. Eu trabalho 15 anos na Globo com registro provisório, frágil, pronto para ser descoberto e para detonar minha carreira mais uma vez. Lembra que lá atrás o sindicato havia descoberto a presença de um não formado? E durante muito tempo eu fui excessivamente discreto. Quem tem que brilhar é a notícia. Jornalista não é notícia. Repórter não é notícia. Quando vira notícia, ele se transforma em personagem. Que é uma outra coisa. E eu não me proponho a isso. Eu sou jornalista. Mas a minha descrição era mais do que ética e deontológica. Ela era, pelo medo de ser descoberta. Ela era necessária, né? Ela era necessária. Aí chegou um momento da vida que eu falei, esse drama vai acabar. Saí da Globo e fui para a Record. Falei, agora eu vou poder ficar em paz. E meu contrato caiu nas mãos do advogado da Record. Doutor Elton Veneno. E ele fala, se não apresentar o registro, emitido com o diploma reconhecido, esse contrato perde o valor em 30 dias. E aí a minha vida começa a passar de novo por uma luta até a validação. Eu consegui validar o meu diploma na UERJ depois de muito tempo. Então nada na vida de um canceriano vem fácil. Na minha nada vem muito fácil. E todo mundo sabe o corre que é para a gente fazer os gols. Ou livrar os gols que a gente livra ou faz na nossa vida. Cara, maneiro, né? Pô, muito maneiro. Eu sabia que ele ia falar essa coisa. Me contou rapidinho lá na Band. Cara, mas é tudo muito legal, tudo muito inspirador. Tu esteve na Globo em um momento em que a Globo era muito forte. Muito, muito. Na época que a Globo, o que falava era lei. Não, é isso aí. O que ela passava para o telespectador, a pessoa acreditava piamente naquilo que estava falando. Com detalhe, além da força dela, não tinha redes sociais. Vamos dizer que era um outro cenário. Celular com câmera só surgiu no ano de 2000, só para você ter ideia. É isso. Então era um outro cenário. Não, era um outro cenário. Era coisa de jornal. Você recebeu o jornal em casa, ficar lendo. Era uma época que, e a Globo também era dona do jornal, do jornal de maior circulação. E você estava ali dentro, mesmo com certa descrição, mas estava trabalhando bem. Você trabalhou no Fantástico, não foi? No Globo Repórter, no Nacional. E cara, fala um pouco dessas experiências de você vindo de Portugal, você estar lidando com as pessoas, das pessoas que você conseguiu retirar essa biografia. O que te traz na memória esse tempo de Globo, em que você mesmo tentando ser eu falei a palavra agora, tentando ser discreto, aparecia para caramba. A visibilidade era gigantesca. Porque a Globo, todo mundo conhecia que aparecia na Globo. Eu estava na vitrine o tempo todo. Então, quando visto... Olha, Vinícius, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio para o Rio. Em que ano você trabalhou na Globo, assim, mais específico? Aqui no Rio, no Rio 94 a 2008. Aconteceu um monte de coisa. Foi muita coisa. A exposição era muito grande. Eu estava muito, como eu cito no meu livro, Histórias das Histórias que contei, não é à toa que tem sido no meu livro. Eu estava tipo aquele... Mais um livro para a gente ler, né? Saca aquele patinho em que é mestre, que o negro dá um tiro? Eu estava ali passando. E papai do céu foi me protegendo ao longo desse tempo. E não é que eu não era formado. Meu diploma caiu num embrólio que não era meu. Um embrólio diplomático. Eu trago lembranças muito bacanas. Muito bacanas da Globo. Muito bacanas daquilo que eu fiz. Porque o que é... Qual o conceito de notícia? Vamos falar um pouco sobre notícia. Por favor. Tem um aforismo, uma frase. Ninguém sabe exatamente se foi um britânico ou se foi um americano que falou. Notícia é quando o homem morde o cão. O cachorro mordeu o homem, não é notícia. Notícia é quando o homem morde o cachorro. É o fato fora da curva. É o fracasso fragoroso ou a medalha olímpica. É sempre um extremo. Não é o normal. Eu não vou para a ponte Rio Niterói para dizer que está tudo bem. É porque está um caos. E quão mais você vai galgando na sua profissão, mais, entre aspas, espetaculares ou fora do comum, vão virando as notícias. O que justifica fazer uma reportagem especial, uma série especial para a TV? São casos realmente excepcionais. E eu coleciono personagens e situações excepcionais na minha vida que me fizeram, como eu disse no começo da nossa gravação, me convidaram a questionamentos éticos muito grandes. Vou citar uma história pequena, simplória, mas para mim muito marcante, que sempre choro quando a conto. Aconteceu aqui na Barra. Vou fazer uma reportagem para o Fantástico sobre reprodução assistida a preços populares. Então, gente que estava fazendo reprodução in vitro 12 vezes, 24 vezes. E eu queria mostrar se funcionava isso também no serviço público. E fui lá para o Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel, para ver se funcionava. Teve um anúncio. Fertilização in vitro para a população carente rolou? Claro que não. Tinha 300 mulheres na fila. E a primeira da fila era a dona Nailde. Dona Nailde, tudo. Tudo, porque hoje convive, faz parte da minha família do jornalismo. Dona Nailde desabou a chorar na porta do hospital. Falou, olha, eu entrei nessa fila com 36, eu estou com 40. A única chance de eu ver meu filho nascer era essa. Eu acreditei. Eu sou professora, meu marido é militar e nós acreditamos na única e não. Aí eu fui para a redação, editei a matéria e falei, caralho, o que eu faço? Invado ou não invado as fronteiras éticas e deontológicas? Aliás, é ético não invadi-las? Isso. Liguei para o médico. Doutor João, aqui da barra. Doutor João. João Ricardo Aula. Doutor João, seguinte, a matéria está editada. Eu estou ligando para pedir uma gentileza para o senhor. Não vai aparecer no ar. Se eu bancar os medicamentos, o senhor tem como fazer esse procedimento a um preço um pouquinho melhor e contei a história da dona Anaílde sem que ela soubesse. Doutor João, pô, medo, fala para ela me ligar agora, eu adorei essa história. Aí eu falei, dona Anaílde, olha, eu avancei um pouco o sinal, contei a história que a senhora gravou para a gente, para um médico, ele quer falar com a senhora. Ele quer falar sobre o quê? Falei, está querendo falar com a senhora. O fato é que hoje, com 15 anos, tem um cara chamado João Vinícius entre nós. Caraca. Avanço ou não? É lícito não avançar? Como não avançar? Você entende? Sim, sim, sim. Quem soube disso da minha chefia? Ninguém. Se alguém sabe, sabe por conta do livro. Eu conto esses bastidores no livro. E João Vinícius sabia mais ou menos da história dele, mas leu o capítulo na fila de autógrafo. E você não tem noção? Ele se apresentou para você? Não, eu já conheço a dona Anaílde. Já conheci. Ele sabia mais ou menos, mas está ali. Então, são dilemas que a vida te coloca na frente que você tem que ser ousado. Ousado e entender que você pode fazer a diferença na vida de alguém ou, entre aspas, de alguém. E são pessoas que estão para sempre na minha história. Estão para sempre na minha história. Imagina a quantidade de pessoas que tiveram histórias parecidas. Às vezes não tão profundas, mas que tiveram a vida mexida um pouquinho. Às vezes nem por uma atitude tão direta. É só por uma notícia que você deu. Uma palavra dada e por isso a minha arquitetura tão pensada nas frases quando eu estou ao vivo. A gente tem uma responsabilidade subdimensionada imensa na vida do outro. As pessoas que trabalham com comunicação social e hoje os influencers têm que ter uma noção muito clara da responsabilidade que essas palavras têm. Porque comunicação é isso, não é aquilo que eu digo. É como bate no outro. E pode bater mal ou pode bater muito bem. Daí a nossa responsabilidade. As redes sociais, elas deram visibilidade e democratizaram o processo de produção e disseminação de conteúdo e precisava. E precisava. Mas, ao mesmo passo, a gente tinha que ter discussões éticas e deontológicas sobre a responsabilidade do comunicador de massa. O que eu estou fazendo ao recomendar o medicamento para fulano? O que eu estou fazendo ao recomendar ou ensinar o procedimento estético para fulana? O que eu estou fazendo com as minhas palavras que pode acentuar preconceitos, misoginia? E esse refletir a sociedade não faz na mesma velocidade que a progressão das novas tecnologias. Concordo contigo plenamente. Você tem a propagação de mentira, né? De fake news. Sim. Que geram morte. Já teve caso de morte por causa disso também. A Universidade de Oxford, ela cunhou uma expressão chamada pós-verdade em 2016. O que significa essa história? O uso estratégico de notícias falsas em rede social para manipulação de massas. Massas sempre foram manipuladas ao longo dos milênios. Não é de agora, mas é de agora a existência de rede social, é de agora a existência de câmeras e celulares que fazem imagens em 4K, em 8K. É de agora o uso da inteligência artificial que manipula vozes, vozes e vídeo e que cria uma miopia entre realidade e mentira. Olha, a gente não vai saber, Anselmo, Fernandão, daqui a muito pouco tempo, o que é verdade, o que é mentira, em vídeo. Nas eleições agora, municipais, a gente vai ver grandes, grandes manipulações. Aguardem. Isso vai acontecer agora. Daí a nossa necessidade de entender esse processo e saber que a gente está num trem, num trem bala muito louco de revolução para qual o cérebro não está preparado. Daí, de novo, a necessidade da reflexão ética e deontológica sobre o que a gente vive. A filosofia fala muito disso. Os históricos falavam muito de ética, de moral. E a gente está revivendo tudo isso hoje. A implantação, o dilema de agir de forma ética. Tem uma história que é muito legal. O certo é o certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. E o errado vai ser sempre errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Isso é meio que baseado na ética. Ética, estudo da moral. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É isso. Não é isso? É isso. Isso é muito bacana. Isso é legal para a cara. Quando você falou disso tudo, veio na minha imagem uma foto que eu vi do acidente de Boeixá. Uma mulher, era uma mulher, tentando salvar o cara do caminhão e a maioria só filmando. Entendeu? Claro, pô. Uma tentando salvar. Porque bate num caminhão, não é isso? Alguma coisa. O helicóptero cai e bate num caminhão. Exatamente. E aí, a mulher tentando salvar o motorista, alguém do coisa. Uma cacetada. Só uma. Eu estou falando que a mulher é mais uma pessoa. Não sei se é mulher ou não. Muito triste. E o restante filmando. Para quê? Para ter like. Só uma outra. Já que você citou o nome do Boeixá, trouxe a memória, o nome do Boeixá. Quando eu fui assumir o assento que foi do Boeixá aqui no Band News Rio Primeira Edição, para ancorar junto com o Rodolfo Schneider e com a Agatha, muita gente falou, caramba, que responsa? Substituir o Boeixá? Eu falei, responsa nenhuma. Nenhuma. Porque é insubstituível. Eu vou fazer o meu dentro da minha seara e continuar o legado dele com muita responsabilidade, muita ética. mas quando você está no assento de um insubstituível, não tem peso. É muito leve, não é isso? É leve. Eu vou fazer o meu da melhor forma possível, com muito afinco e muita consciência do legado, mas sem o peso de substituir ninguém. Não, é verdade. Cara, eu estou vendo aqui que você ganhou um prêmio Tim Lopes por jornalismo investigativo, é isso? Que matéria que foi essa? Ou é por uma série de matérias? Foi uma série que eu fiz dentro de Bangu. Eu fiquei um mês em Bangu, dentro da cadeia. Um mês em diferente... Qual Bangu? Porque existe um complexo penitenciário aqui no Rio de Janeiro chamado Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, enfim. Tem até oito, não é isso? Tem mais, tem mais. Tem mais de oito. Lá são 20 e tantas unidades. Tem umas... Porra! Tem. E eu fui para pelo menos umas 15. Tem algumas unidades que são assim... Colecionam muita dor. Tem uma unidade para onde vão as mulheres grávidas. Elas têm o filho no cárcere e elas ficam com o bebê amamentando até o sexto mês. E depois ocorre o momento do desligamento, quando esse bebezinho vai para alguém, ou alguém da família, ou alguém que tem a guarda do bebê. Ali dentro tem aproximadamente 26 mil histórias, 20 mil livros, viu Anselmo, para a gente ler. E é muito interessante quando você vai para um lugar como esse e você se despe do seu preconceito. Sabe? A gente já vai... É bandido... Calma, calma. Vai ler esse livro. Ah, você está querendo passar a mão em... Não. Eu só estou querendo ler aquele livro. Chegar àquele livro sem o peso de um juiz, sem o papel de um promotor, tampouco a alcunha de um advogado. Isso aí. Quero te ouvir. E foi ali que a gente ganhou o Tim Lopes, o Prêmio Investigativo pela série. E você ver de dentro é muito diferente do que você opinar de fora. Acho que a tua visão clareou muito mais quando você viu o que acontecia dentro. Também não passo a mão, até porque eu já tive essas experiências familiares com relação à cadeia e já fui visitar em cadeia e é muito difícil você chegar em um lugar onde você percebe que sair dali melhor vai ser mais difícil ainda. Cara, eu vou te contar uma história. Sabe o Degaze? Degaze, para quem não conhece, é a cadeia daqueles que são menores. Em São Paulo é a Febem, aqui é Degaze. Aqui era Funabem. Antes era Funabem. Funabem. Hoje é Degaze. E aí cheguei lá ao Degaze e vi uma menina, ela destoava do padrão médio das outras internas. Ela era uma menina alta, uma menina loira, de traços muito delicados e ela destoava do padrão, não só daquela unidade, do padrão prisional brasileiro. A gente sabe quem vai para a cadeia no Brasil. Sim. Ponto. Chamou a atenção e eu perguntei para uma pessoa, por que ela está aqui? Ela matou a própria mãe. Eu falei, no primeiro momento... Aí eu falei, calma. Calma aí. Respira. Respira. Calma. Você prometeu ler os livros. Mas você sabe o contexto? Sei. A mãe era dependente química e desde a infância dessa menina ela era abusada pelas pessoas, pelos caras com os quais a mãe convivia e que iam à casa da família ou da mãe e filha para usarem drogas e orgias ao longo da infância, da adolescência, até o momento que ela descobriu um namorado. E o cara falou, não, cara, isso está errado. Não pode ser assim. E no momento que ela peitou a mãe, houve uma discussão, ela matou a mãe. Eu não estou dizendo que justifica, não é o papo. Sim, sim, claro que não. Não é sobre isso que estamos falando. Não. É sobre a necessidade de ler o outro sem as suas idiosincrasias, sem a tua história. Esquece um pouco o teu repertório, deixa um pouquinho o teu conceito de certo e errado e vai ver o que o outro tem para contar. E esse exercício é que o jornalista tem que fazer quando ele vai ouvir alguém. Se colocar no lugar do cara, né? Se colocar no lugar do cara e tira um pouco a tua bandeira. Ah, eu sou A ou eu sou B. Você não é nada, você é jornalista. Tira um pouco o teu pensar. Esquece um pouco o teu repertório, vai ouvir o outro. Tenha a mente aberta para isso. E no momento em que até o próprio jornalista se polarizou, no momento de polarização completa e global, isso é péssimo. Porque a gente perde a capacidade de se colocar no lugar do outro e de enxergar a lógica do mundo pelo olhar do outro. É isso aí. Só puxa um pouquinho o microfone para frente, por favor. É aí, Patrick. Sendo o outro. Se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Sendo nós mesmos é muito difícil. É muito difícil. Cara, foi perfeito. Porque quando tu falou da menina e do teu auto-julgamento... Na hora, imediato. Você se torna humano. Porque todo mundo faz isso. Porque às vezes quem está vendo a gente, a forma como a gente fala, você é um cara de experiência. Você tem um cara de 30 e poucos anos de trabalho, de profissão. O Anselmo também está trabalhando muito tempo. Eu, dentro do meu trabalho, também do meu segmento, trabalho há muito tempo. Começou a trabalhar agora. Eu começo a trabalhar há muito tempo. Começou a trabalhar agora. Na época de futebol, eu não trabalhava. Eu trabalho. A parte de história de jogador não trabalha. Desde que eu estava soltando bombinha dentro de casa, quase matando teu pai, seu filho. Esse eu já trabalhava já. Não foi na casa. Joguei na escada. Na escada da tua casa. Sim, eu não estava em casa. As caras estão... É uma parte... É uma parte separada. Quase matou o velho. Coitado. Você se torna humano. Porque a galera que está vendo... Porra, esses caras estão falando com que propriedade? Qual a autoridade desses caras para falar desse tipo de coisa? E quando você... Mesmo com a tua experiência... Porra, na hora... Mas calma aí. Eu estou aqui para fazer um outro tipo de trabalho. Eu estou aqui para ter um outro tipo de visão sobre essas pessoas. E isso é legal para caramba. Então, a minha capivara aqui fala muito de ética. E para você seguir pelo investigativo, pelo jornal de investigativo, você tem que ter isso bem afiado. Porque esses julgamentos que você faz, ele tem que estar bem separado do que você quer extrair dessas pessoas. Por que você foi para esse lado investigativo? Você queria o esporte. Não é isso? Você gostava do esporte. Você entrou na manchete para o esporte. Por que pular para o lado investigativo? Na verdade, eu fui para o esporte na manchete de São Paulo por conta do problema do diploma. Ah, tá. Eu queria o jornalismo geral. Dentro do geral, você tem inúmeras coisas. Você tem cultura. E eu fui sendo empurrado para o dia a dia de uma cidade que é muito violenta. Eu vim para o Rio com 23, 24 anos. E aqui tinha muita coisa de factual para cobrir. E a minha terceira matéria para o Jornal Nacional, eu cito também no livro, ela foi assim, os bastidores foram dramáticos. Nós fomos cobrir um, talvez se vocês se lembram dessa história, uma liquidação no Shopping Rio Sul. Um Shopping Rio Sul, para quem não é do Rio, é um shopping que fica entre Copacabana e a Enseada de Botafogo. Tem um shopping ali. E a gente chegou um pouquinho antes da abertura do shopping para fazer a liquidação. Pá, 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 tiro contra o lado. Naquela época, com 20 e poucos anos, em vez de correr do tiro, eu fui na direção do tiro. Hoje eu correria do tiro. Hoje eu tenho um filho. Mas isso é assim, eu estudei na Santa Úrsula. Ali na rua do Palácio Guanabara. Sim. Fiz faculdade lá em 87, 89. Aconteceu isso. Só que eu sou da Baixada Fluminense. Sou de Vilar dos Tedes. Eu estou comendo um cachorro quente na porta. Pau, pau. Eu já joguei cachorro quente. Joguei tudo para o chão. O pessoal não sabia. Foi para ter um beiral assim, que você subia. Foi olhar. Abaixo que isso é tiro. As pessoas não tinham essa expertise. É, expertise. No meu caso, eu não sei se era expertise ou era sangue nos olhos de cobrir. Então eu fui, estava com o microfone à mão. Vamos embora, vamos embora. O cinegrafista e o técnico, eram os três. E quando a gente chegou ao Rio Sul, entre o então Canecão e um poço de gasolina que tinha, não tem mais, naquele biquinho ali do Rio Sul. Sim, sim. Essa. Essa. Era um posto essa. Um cara, um bandido é rendido, é puxado para trás de uma Kombi e é executado na nossa frente. Não havia câmera de celular em 1995. Não havia câmeras no posto de gasolina, não havia câmeras no Canecão, não havia câmeras. Só havia um registro e foi o nosso. E por isso a gente ganhou um prêmio Vladimir Herzog, Direitos Humanos, por aquela gravação. E a vida foi me empurrando para um factual violento. E eu sempre tive uma coisa, meu filho também tem isso, não sei de quem a gente herdou. Uma coisa, ele foi criado nos Estados Unidos, quando eu era correspondente lá. Ele falava, ah, isso não é fair, isso não é justo. Eu e ele temos isso assim de uma maneira muito aguçada, essa coisa do senso de justiça. Eu não gosto de injustiça, me incomoda muito. E o Rodolfo, que é meu pai, ele também veio setado com essa história. E isso foi me empurrando para o jornalismo investigativo, onde o grande medo que eu tinha, muito mais do que as retaliações, que não foram poucas, em muitos anos de profissão, era o medo de ser leviano. É o medo de ser leviano. Vamos checar, vamos rechecar. Porque reputação é um copinho de cristal, uma vez quebrado, uma vez quebrado para você colar, não cola bacana. E você ter a responsabilidade de pegar uma investigação. Espera um pouquinho, quem investigou? Com que intenção isso foi investigado? Porque por trás daquele que investiga também tem as suas intenções. Boas ou nem sempre? Nem sempre republicanas. Esse é meu grande medo. É o medo de errar e de ir na pressa. Hoje eu tenho menos pressa do que tive antes. Se eleviando com alguém. E tu não sente saudade? Dessa adrenalina? Do investigativo? De estar na rua? De estar buscando? De perceber? Tu não sente saudade? Hoje o jornalismo investigativo aqui no Rio... É bem arriscado. Tem saudade disso? Tenho. Tenho, mas assim... Tenho saudade da rua. E tenho saudade da rua não só da investigação. A da rua que me levou a mergulhar no Japão para fazer a matéria. A ir duas vezes para a Antártida. A fazer Olimpíadas, Pan-Americanos. A cobrir jogos de inverno em Vancouver. Eu tenho saudade de mergulhar com os tubarões nas Bahamas. Eu tenho saudade... Essa saudade é muito maior do que a saudade da rotina dura. Porque a rotina dura, o factual duro, além de ser perigoso para quem o faz e é, ele acaba não sendo tão profundo. Uma coisa é a investigação profunda. O outro é o rame-rame do factual, do dia a dia. E esse é muito duro fazer. O que tu chama do rame-rame? É o dia a dia. É o faz é para agora. É o faz é para agora. É o faz é para agora. Eu nunca gostei muito disso. Eu gostava mais... Espera um pouquinho. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ficar um mês em cima. Pô, isso vai ficar um mês. Posso ficar dois? Fazer um Globo Repórter. Hoje ninguém tem mais nem tempo e nem dinheiro para fazer um programa como um Globo Repórter com dois meses. Tem um dos programas mais legais que a Globo Repórter. Sensacional. Sensacional. A gente ficava viajando um mês. Hoje, viajar um mês com dólar a 5,6, o euro a quase 7, a conta não fecha. Mas eu vivi bons momentos em que os veículos de comunicação tinham verbas publicitárias só para eles e não para o digital, porque o digital não existia. E audiência muito grande. E eu vivi esse grande momento. Eu fiz matérias em, acho que, 30 países. E disso eu sinto saudade. Desse momento que talvez não volte, porque, à época, quem detinha o monopólio da produção audiovisual? Nós da televisão. Ninguém tinha um celular que filmasse. Hoje você conta a história. Você tem um blogueiro, você tem um influencer, você tem um instagramer, você tem um tiktoker. O cara faz vídeos muito bacanas dentro de uma nova ótica de comunicação. Dessa época eu tenho saudade. Uma pequena nostalgia. Porém, eu me permito surfar no tsunami da tecnologia para não ficar preso ao passado. Eu tenho muitos amigos que são presos à boia da nostalgia e que não se permitem surfar na inovação, na transformação digital. Eu procuro ser essa coisa, cultivar esse menino que é em mim para sempre estar inquieto. Eu prefiro a inquietude e a ansiedade do que esse saudosismo que leva à angústia e, para algumas pessoas, à depressão. Muito maneiro. Você falou da reportagem na Antártica. Caraca, eu ia falar a mesma coisa. Fui duas vezes para lá. Eu gosto de viajar para caramba, já tive vontade de ir para lá. E aí eu encontrei com... Essa vontade passou tem uns 10 anos. Porque eu encontrei com um amigo que ele conhecia, na época, sei lá, 80 países. E ele conhecia a Antártica. Ele falou assim, maravilhoso, lindo. Mas eu não volto lá. Não é a época da Antártica. É como você chega lá. Parece que você pegava um barco perto de Ushuaia ali. Sim. E aí você tinha que atravessar uma região lá que pegava onda, que era coisa de maluco, que ele batia para tudo que é canto. Eu falei, eu já desisti, só queria te avisar isso. Cara, é o seguinte... Aí ele falou assim para mim, faz o seguinte, vai para El Calafate, que é como se fosse Antártica, mas com búzios do lado. E aí eu fui para El Calafate, amei aquilo lá, mas ficou na minha cabeça. Agora, a coisa de dois meses, eu vi que agora tem uma empresa que freta um voo e já te joga lá dentro, já tem uma estrutura, então... Cara, eu já fui de avião, já fui de navio, já desci com Hércules, infelizmente a gente não opera mais o C-130, mas você desce de Hércules ou descia, desce de avião, na base de Eduardo Frei, que é chilena, desce no gelo. Ou no Saibro, durante o verão, ou no gelo. E quando eu voltei de navio... Aqui está a Patagônia, está aqui embaixo, tá? Aqui está a Península da Antártida, aqui é o Estreito de Drake, onde o Oceano Pacífico... É aí que o... Ele se encontra com o Atlântico. É o mar mais brabo do mundo. Não é brabo do mundo. É aí que eu desisti. E é o seguinte, Anselmo, eu voltei... Eu já fui no Everest, lá no campo base, tu foi? Quando tu for, tu vai falar comigo. Aí necessidades são outras. Cara, eu voltei, tem uma escala de bufó, que é de ondas, de 1 a 12. Sendo 12, eu voltei com uma 2. Estava uma piscina. Eu dei sorte. Foi sorte mesmo, não foi... Não, foi planejado. Nós iríamos ficar 3 dias na base da Antártida, aí o comandante da Marinha falou... Ô, dono, é o seguinte, ó... Janela de oportunidade. Janela de oportunidade de quantos dias? Não estamos falando de dias. Ô, comandante, eu vim aqui para ficar 3 noites. Eu tenho que fazer uma série de reportagens para o Jornal da Record. Ele falou, você tem 3 horas para fazer. Como que 3 horas, cara? Porque se a gente não ficar, vai bater uma frente fria, o mar vai virar, e a gente não vai conseguir chegar à Patagônia. Dá teu jeito em 3 horas. Então, em 3 horas, eu fiz um planejamento para ser bem assertivo. Eu gravo aqui, eu gravo aqui, eu faço isso aqui, arquivo, vem para cá. Planejei tudo, cheguei, em 3 horas eu executei. Eu fiz a série. Ele deve ter entrevistado o Pinguim e a Morse e falou, bora, bora. Bora, bora, mete o pé que não dá. Só queria falar com vocês dois. Fui. Estou muito rápido, muito rápido. Tem que ir embora, não tem jeito, né, cara? E foi um lugar mais... Mágico. Mais mágico que você conheceu. Você conheceu mais diferente que você conheceu. Nunca vi nada igual. Nunca vi. É mesmo. Nós saímos de 60 e 30, lá éramos 37 homens, eram 32 chorando. Não pergunta por quê. Na primeira vez. Muito emocionante. Porque ali é um território que não é nação ainda. Embora os países estejam lá com presença militar e científica, para que, se um dia fatiado, você possa pleitear alguma coisa. Porque ali tem muita riqueza. Ali tem muita riqueza. Só que ali está em estado bruto. Ou derretendo em estado bruto. Derretendo. Ali é o que tem de mais virgem no planeta Terra, sabe? Ali é uma coisa muito intocada. É tudo muito mágico. Aquele lugar é muito encantado. Deve ser coisa de louco mesmo. E a sua visão, você falou que agitou tudo. Você ainda tem que ser diretor. Tem que fazer tudo ali, né? Assim, antigamente você viajava com um diretor, com um cinegrafista, um técnico, um iluminador, um produtor. Hoje em dia, enxugou muito. Eu fui para lá com um cinegrafista. E é muito legal porque, você falou, eu dirigi um documentário. Eu aprendi ao longo do tempo a não ser só repórter. Então, eu tinha que dirigir as locações. Eu tinha que produzir as coisas na rua. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu não tinha um babá de produtor. Eu não tinha um tradutor para me acompanhar. Ou fala bem inglês. Ou ferrou. Ou tu fala, ou tu fala. E isso que é legal da rua. A rua é a grande faculdade de jornalismo. É a grande faculdade. O estúdio é bacana, tá? Viver nesse... Isso aqui, para mim, é uma casa. Adoro isso aqui. Adoro. Moraria, juro. A minha vontade era ter um colchão. Se eu fosse um de vocês, certamente eu teria um colchão para dormir. Eu adoro. Eu adoro isso aqui. Para quem é de estúdio, estude a casa. Mas a rua é escola. E a rua, ela é escola em situações, de novo, extremamente. Problemas de dor, sabe? Você está diante de um pai que perdeu um filho. O que perguntar para essa pessoa? Como tratá-la com educação? Abordá-la ou não? Teve um enterro que eu fiz uma vez de um senhor, um guardador de carros do Morro da Providência. O filho dele morreu na frente de casa de bala perdida. Esse senhor estava na frente do antigo IML, perto da chefia da Polícia Civil. E estava devastado. O que eu pude fazer por ele era dar um café da manhã, que ele tinha virado à madrugada, à espera da liberação do corpo, comprar uma roupa para a criança, porque a criança não tinha nem roupa para ser enterrada. E eu pedi para o cinegrafista, quando, do cortejo, para ir para o enterro. Só me tira da imagem. E eu fui abraçado com esse homem, chorando. O enterro inteiro. O enterro inteiro. Essas coisas não vão para o ar. Essas coisas estão em mim. Elas enriquecem e elas também envelhecem, porque elas machucam muito. São sentimentos muito extremados. De novo, o jornalismo, a notícia, é quando a gente morde o cachorro. Quando o cachorro morde a gente, não é notícia. É o normal. E viver cobrindo e lidando, de novo, com ética e sensibilidade, com a vida dos outros dentro da normalidade, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Você está falando isso porque, muitas vezes, eu mesmo penso assim, porra, cara, vai usar da dor dessa pessoa para fazer notícia? Eu já questionei várias vezes de desligar a TV. Já me questionei várias vezes. Bravo, cara. A gente vê a TV e você fala uma coisa que é absurda. Tu não vai para a ponte de Nitoral e dizer que o trans está bom. Ou tu vai dizer que vai acontecer uma coisa maravilhosa ali, ou vai dizer que está tudo na merda. Vamos jogar para o universo do futebol, né? Você vai entrevistar o cara, ou que fez o gol, ou o cara tomou um frango. É isso aí. Ou o zagueiro que fez gol contra. Sabe o que está passando na cabeça daquele cara naquele dia? Você sabe o contexto dele? E ele tem que ser frio ali para te dar uma resposta, para não ser atravessada. E muitas vezes ele é questionado de uma maneira desrespeitosa. Você sabe do que eu estou falando. Claro. E hoje em dia a galera reclama da proteção que os caras têm. E tem que ter. Sabe por quê? Porque quando você chega para falar com alguém, vamos falar do futebol, do esporte, onde eu participei e participo hoje. Um jogo em que o cara não foi bem, que o cara está pouco oxigenado no cérebro, e você faz uma pergunta ofensiva e ele responde da mesma forma... Ele não sabe o que ele está falando. E quem vai ser mal visto vai ser ele. Ele. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Hoje essa proteção tem que existir, porque o que o cara disser ali, a proporção vai ser 30 vezes maior do que tinha quando ele falava. Mas, Fernandão, já que a gente está na seara de vocês e a seara é minha, que é comunicação, a gente padece, infelizmente, de preparação profissional para os nossos atletas. Os caras são jogados na frente das câmeras, com backdrop atrás, sem a menor instrução. A menor instrução. Concordo. E é muito ruim porque ele dá aquela resposta, dividido em três pedacinhos, porque o professor preparou a gente, o jogo foi bom, e vamos buscar os três pontos, que é para se garantir e sair dali o quanto antes. Acaba não falando de coisas que poderiam ser mais profundas. E ficam expostos à comunicação que mais leva a trauma do que a prazer. Cara, eu tenho uma história bacana para contar. E são pessoas despreparadas. E aqui eu não teria como não falar de um case de absoluto caos de comunicação esportiva, que é o nosso maior atleta na atividade, se ainda que é, se ainda ou é, que é o Neymar. É, ainda é sim. É claro que é. Agora, é um desastre a comunicação dele em se comparando com pessoas como o Cristiano Ronaldo, cujo comportamento atende a uma lógica de comunicação muito profissional. O Messi, que atende a uma lógica de comunicação muito profissional, não tem capacidade nenhuma para analisar o futebol dele. Eu tenho capacidade, sim, para falar da ilógica e do descarrilamento da imagem do Neymar. Quem é esse cara, afinal de contas? Será que ainda ele está preocupado em construir alguma imagem ou ele está contente com o patrimônio que ele adquiriu? E é uma pena. Quanto tempo a gente vai levar para ter um outro Neymar? Quantas décadas? É muito raro. E, infelizmente, a gente está perdendo uma pessoa porque, qual é a lógica? Qual a imagem que ele criou e quer consolidar? É um grande atleta? É um cara que quer curtir a vida? Qual é o Neymar? A administração da imagem dele é uma pena porque a gente perde a imagem de um ídolo. Uma pessoa que é referência para centenas de milhares ou milhões de crianças num país que não tem, como os americanos chamam de role model, modelos, figuras inspiradoras. Ele inspira muitas crianças. E é uma pena que é uma carreira que, por problemas, claro, de contusão, mas especialmente de gerenciamento de imagem, não foi um muito mais atleta do que poderia ter sido. E ele pegou essa mudança. Ele é o grande craque que viveu essa mudança tecnológica. Nenhum dos outros que a gente teve aqui, que o que eu me lembro mais recente antes do Neymar, foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno... Não, mas aí o Ronaldo é mais novo. O Ronaldo Fenômeno tem quatro anos, cinco mais velho. Sim. Mas com detalhe, o Ronaldinho Gaúcho hoje bomba no TikTok. Hoje. Olha que coisa doida. Bomba hoje no Instagram. Os highlights desses jogadores. Mas eles... E olha que coisa. É o lado bom que é editado e viraliza nessas redes sociais. E eles não estão expostos como o Neymar está hoje. Que pena. É isso. Que pena que não teve ninguém ali do lado. Falou, espera um pouquinho. Vamos zelar pela tua imagem. Talvez ele não queira. Talvez ele não precise. Isso. A gente não sabe. Mas eu, como comunicador, e num espaço onde se respira futebol, não teria como não citá-lo. porque é uma pena. É uma pena. Você tem um Cristiano Ronaldo que segue exatamente... O que tem lá em cima? Propósito, missão, visão e valores. São empresas que precisam ter um comportamento alinhado a valores muito claros. Quem é ele? E é uma pena que... Ele poderia ter sido muito mais. E as informações que eu tenho, já joguei em contas, já falei algumas vezes, que é um moleque sensacional no relacionamento interpessoal. Só que, às vezes, a internet perde um pouquinho do tom, sai um pouquinho da linha, por ser quem ele é. Quando eu tenho uma pessoa que falasse algumas coisas, passaria batido. Mas eu acho que ele tem uma responsabilidade com a... com as crianças que ele influencia. Porque todo mundo quer ser ele. Todo jogador de futebol hoje quer ser o Neymar. A galera fala... Toda vez quando alguém fala que tem um bom jogador, tem um novo Neymar. Isso é uma referência. Quantas pessoas que você conhece que conheciam o Neymar e falaram que ele não é uma boa pessoa? Não, ninguém, pô. Ninguém, pô. Mas é o seguinte... Ninguém. Olha a pergunta do Pedro. Quantas pessoas você conhece que falaram mal que ele é uma boa pessoa? Mas será que essa imagem é refletida para fora? A imagem que se passa, ela é tão confusa. o que é exatamente? Ele é um fanfarrão? Ele é um cai-cai? Vejamos o preço dele. Ele foi negociado para o Paris Saint-Germain por 197 milhões de euros. 197,3. Hoje ele vale 30. 30. É claro que a gente tem o passar da idade, que a gente tem contusões, que a gente tem transferências até questionáveis. No pico do Barcelona, vai para o Paris Saint-Germain. Mas tem muita coisa de gerenciamento de imagem ali dentro. Muita coisa. De uma imagem que não foi tão bem conduzida e que gerou, inclusive, antipatia no próprio meio. No próprio meio. De associação, de envolvimento com política. Num momento em que quanto menos... Menas. Fica tranquilo. Você pode. O que tu já falou aí de palavra que eu não sei o que significa aí é absurdo. Ele está anotando tudo para depois de conversar no Google. No momento em que... Esses dias eu falei como foi. Foi transa olímpica. A gente morreu da risada. E é legal a gente dar risada dos próprios erros. Transa olímpica. No momento em que se menospreza a necessidade de blindagem de determinados segmentos. Eu não posso me envolver com política. Um jogador de futebol é um grande ídolo. Vale a pena realmente a gente ir para a Seara política? Quais são os valores que eu quero preconizar do ponto de vista estratégico na minha carreira indo para um lado ou indo para o outro? É uma pena. Eu uso... Ele sempre vai perder. Ele ter soltado Daniel Alves também. Ele sempre vai perder. Porque ele está aqui hoje sem manifestação. Então ele tem gente da direita e gente da esquerda. A partir do momento que ele levantou a bandeira... A série do Neymar na Netflix mostra muito isso. Eu não vi. É uma crise de gerenciamento ali de carreira. Mas eu acho que o pai dele gerencia para pai de jogador gerencia bem. Mas ele é o primeiro grande case é o próprio Neymar. Então ele deve ter aprendido com os erros durante a carreira dele. Mas gerenciamento de carreira não é gerenciamento de imagem essa história? Se eu sou... Mas é ele que domina tudo e tem as pessoas que... E a série mostra isso. É ele que domina tudo. É ele que domina tudo. O pai. A série mostra exatamente isso e a necessidade que ele tem de falar não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Se eu sou um fabricante de um carro, se eu quero trabalhar a minha marca, eu quero tê-lo hoje como meu garoto propaganda. Quais são os valores associados à figura do Neymar que associam à qualidade? que eu associam à eficiência? Porque qualidade e eficiência Cristiano Ronaldo tem suas imagens associadas a isso. É sempre um questionamento interessante porque quanto tempo a gente vai levar para ter um novo? Eu acho que isso você falou tem razão e até para as empresas porque antes tinha. Eu até brincava falando que onde ele botava a mão virava ouro porque ele estava vinculado a todo tipo de marketing de marca e tudo vendia para caramba. Era uma coisa muito louca. Mas quando você falou dessa parte da série que ele queria se livrar às vezes isso porque o dinheiro ele é importante ele é legal para caramba mas ele não te dá algumas coisas tem muitas coisas que não tem preço tem valor mas não tem preço às vezes é um ato de rebeldia um ato de demonstração de liberdade em que pode acabar sendo extrapolado e como isso aqui hoje tem proporções estratosféricas acaba sendo interpretado até de forma verdadeira mas por um ato de rebeldia que você quer se libertar para o mundo. Eu tento muito ver disso porque muitos dos jogadores de futebol que a gente conhece que eu convivi e até do que eu fui você vem de um nada você se torna um tudo para você e para muita gente e no caso dele isso no curto espaço de tempo muito rápido sem preparação nenhuma um exemplo você tem tem caso de jogador que ganhava um salário mínimo em janeiro e em dezembro está ganhando 100 mil reais a gente teve isso aqui tem aqui esporte então você vê a pessoa não se prepara aos poucos como você foi se preparadora de carreira toda há décadas a pessoa vira em um ano e outra coisa não é só o dinheiro hoje em dia eu não gosto nem de falar popularidade visibilidade hoje em dia é ridículo porque você tem que você lida com fama assédio dinheiro e uma coisa que a gente aqui ainda não entendeu acho que é o esporte não é só o futebol não a gente por ser num país socialmente distorcido acho que a palavra é legal confuso o cara que é atleta principalmente quando ele é famoso falo isso por experiência própria você acaba tendo pouca noção do certo e do errado do bem e do mal de novo uma questão ética ética você se acha acima do bem e do mal porque uma coisa que a gente que eu aprendi e que faz total diferença na tua vida é o ambiente e a gente cresce em um ambiente não ruim mas com alguns valores meio deturpados socialmente entendeu e hoje então onde a influência ela é absurda de todos os lados porque um moleque do Juvenil do Flamengo ele deve ter 50 mil seguidores um moleque do Juvenil do Flamengo que joga na seleção sub-17 deve ter 50 mil seguidores é um baita de um comunicador não é mas será que ele está preparado para se comunicar por isso que eu te falei da necessidade da reflexão porque todos nós somos grandes comunicadores em massa e potencial será que a família dele está pronta para se comunicar será que o ambiente que ele vive prepara o cara para poder ao invés de falar transa olímpica falar transa olímpica tenho quase certeza que não porque o nosso problema no futebol é refletido pela nossa sociedade e o nosso futebol por muitas vezes ou não para todo mundo para mim foi salvação de vida e para muita gente é uma inspiração de vida é uma forma de você se livrar das dores que a sociedade te traz cara entendeu e dessa forma você vai julgar os caras porque você acha que porque ele tem dinheiro ele tem que ser diferente do que ele é e vai ser sempre assim do jeito que eu estou vendo como a nossa sociedade está andando a cada dia vai ficar mais difícil vai ficar pior esse gerenciamento mas por isso a responsabilidade de vocês na condução dessas carreiras a gente perde jura aí fala você jura trabalho há 25 anos com um atleta enquanto financeiramente ele está carente ele escuta o que eu falo puxa vida entendeu ele escuta o que eu falo e ele segue a direção do que a minha experiência ao longo dos 25 anos trouxe dos erros e acertos que eu tenho só que quando ele passa é do júnior para o profissional que é a pior fase da carreira de um atleta a pior porque ele deixa de estar jogando com jogadores de dois anos de diferença de idade para jogar com jogadores de dez anos e ele está começando então ele é jogado dentro desse ambiente do futebol profissional e às vezes acontece isso que eu falei aqui agora há pouco dele no início do ano ele está ganhando mil e no meio do ano ele está ganhando cinquenta ou no final do ano está ganhando cem mil e aí ele quer ter um sentimento de pertencimento daquele ambiente e aí o que ele faz carrão isso aí e às vezes ele não tem casa às vezes não muitas das vezes noventa por cento não tem casa ele não tem casa e a mãe também não tem casa e aí se torna inadministrável muito rapidamente e ele passa a ser o seguinte o que ele me escutava ele quer escutar os ídolos dele que ele está jogando do lado dos ídolos então ele quer copiar tudo o que os caras só que os caras estão ganhando quinhentos mil um milhão já tem uma vida formada ele quer escutar aquilo dali e num determinado momento essa relação se rompe ela às vezes ela acaba gerando esse desgaste porque ele já acha que eu não sou mais importante tipo um pai é e aí você tem você tem um problema dos pais os pais de jogadores de futebol hoje infelizmente bota uma carga em cima da criança muito grande a salvação da família exatamente é um tiro só está tudo em você toda a frustração que ele teve de não ter sido porque normalmente normalmente o pai queria ter sido jogador é a frustração depositada e aí ele não andou aí ele passa toda a expectativa que ele teve lá atrás para cima do moleque e aí você consegue você a gente às vezes vai em campo às vezes jogos da primeira divisão da segunda você identifica porque é caricato é caricato é caricato o cara ele se veste como o filho exatamente entendeu você é é social e ele passa a viver a vida do filho ele às vezes tem um emprego não desmerecendo mas às vezes ele é um motorista de ônibus alguma profissão que ele ganhe em sei lá 5, 6 mil 3 mil ele larga aquilo para viver a vida do filho isso é Brasil ou isso é mundo não isso é Brasil esquece não isso é Brasil América do Sul América Central a gente tem uma experiência daqui daqui então eu não posso falar nem assim dos outros países mas do Brasil isso você vai falar assim é é geral é 100% não não mas é a maioria é a grande maioria porque é social porque a grande maioria vem de uma situação difícil não estou falando isso para quem está vendo a gente porque eu estou julgando não porque eu vim é porque eu fiz a experiência é própria empírica eu estava lá e fiz assim é muito difícil assim eu não tive comigo o meu pai não foi não foi assim porque eu não tinha pai entendeu é diferente o que também influencia claro positivo e negativo de forma social com relação a exemplos com relação ao ambiente enfim o futebol nosso é isso e arredondando já que você me perguntou imagino que a gente já tenha estourado o nosso tempo mas por mim eu ficaria até amanhã não aqui aqui quem manda é tu quem manda é tu não vocês é quem manda se tu quiser ir embora a gente acaba agora você entendeu o barato de ser um repórter e quando a gente se vê eu já estou entrevistando outra vez eu percebi confesso que eu percebi e é muito legal porque é o desejo a vontade de entender o livro os livros que estão à minha frente as histórias ricas das histórias que vocês também contaram hoje em dia eu tenho 25 anos o mercado hoje está tão promíscuo que é desestimulante para não se aborrecer porque você tem o seguinte a gente começa você só pode começar a agenciar um jogador oficialmente legal a partir dos 16 anos desde que ele tenha um contrato profissional tem moleque de 11 12 anos sendo negociado é mas deixa o negociado não pode ele não pode mas com contrato não primeiro contrato no Brasil até um uma falha por causa do código do menor adolescente que eu não sei fugiu o nome agora estatuto não pode porque deveria ter porque eu acho que uma criança de 13 anos já está trabalhando deveria mas isso é outra história só que hoje os pais negociam com empresários já com 11 anos por fora recebendo dinheiro ele já fecha isso é natural normal e quando o teu filho por exemplo tem um jogador com 16 anos que assina o primeiro contrato aí o garoto vai andando com 18 eu ainda tenho um ano de contrato com ele ele explode vem outro empresário e diz então seu Vinícius teu filho está muito bem né está está bem graças a Deus jogando bem é só teria interesse em assinar um contrato com a gente aqui a gente pode dar uns 300 400 500 até um milhão isso hoje dá o cara esquece tudo o que tu fez e fala onde é o papel porque esse dinheiro vai mudar a vida dele porque às vezes ele não tem uma casa tá mas o investimento que você fez nessa história cara não isso não é mas já aconteceu contigo isso mais de uma vez tem mas também tem os dois lados tem os dois lados por quê porque o ideal é esse cara receber essa proposta e falar pra ele olha recebi o fulano tá ali o ideal porque essa proposta é ilegal é ilegal ok é ilegal do agente estar fazendo pro pai oferecendo dinheiro e do pai receber não e é proibido dar dinheiro é proibido tá no estatuto então essa proposta é ilegal em todos os sentidos mas é o mercado se ele se autorregulamenta então hoje funciona dessa forma infelizmente o ideal é Anselmo o fulano me ofereceu tanto pra assinar lá com ele tu pode fazer alguma coisa com relação a isso não não então fala com ele por quê porque você pode ceder pedaço esse é o mundo ideal é mentira minha é mas não isso aí isso aí isso aí o que você tá falando é um mundo utópico perfeito mas qual é a preparação que a gente tá falando aqui preparação intelectual né de a gente tá falando o tempo todo de que ética qual a preparação ele conhece isso ele conhece fome ele conhece violência ele conhece um montão de coisa você vive num país hoje que você os valores vão em volta um dia o cara é bandido outro dia o cara é outra coisa qual os valores é assim que funciona chegamos no nosso momento iocontrol soluções inteligentes pra sua casa viu você não me lembraram quem lembrou fui eu é falamos de mega shopping o melhor shopping de do lado de Nova York podia ter passado pra ele endereço lá eu iria eu iria eu iria porque não né VS ateliê moda fita em ser menina na internet vai lá ela não tá aqui não é Patrick Liberato teve que sair rapidinho mas conteúdo visual vai lá que melhor áudio e vídeo na internet tá lá você achou que tava que ia embora deu migué achando que ia embora vai embora não mano cara a gente tem uma eu tô felizão aqui tem um momento que a gente faz umas perguntinhas pra você legais e essa você já falou um pouco mas eu queria te entender como é que tu recebeu a mudança da forma de de comunicação com a chegada da internet você pegou essa mudança quando foi que bateu na tua cabeça caramba eu não posso mais fazer assim eu tenho que fazer de outro jeito foi batendo ao longo do tempo e a gente negando que a mudança tava ocorrendo eu falo muito isso nos meus cursos de comunicação corporativa porque até 2000 não tinha um outro mecanismo salvo câmeras muito caras de se registrar algum fato na rua e aí começou a surgir um tal de youtube que isso aí não vai dar nada né tem uns caras aí que estão esse aí de cabelo azulzinho aí esse que tem 37 milhões de seguidores hoje cujo conteúdo tem mais repercussão do que uma reportagem num grande veículo de comunicação e durante muito tempo do alto da nossa prepotência e do alto da nossa arrogância a gente foi achando que não era uma revolução e é e a tv se deu conta muito tempo depois quando eu falo tv as grandes emissoras do que tava acontecendo que tinha uma quebra no monopólio na produção e na distribuição na disseminação de conteúdo e a tv custou a se adaptar a entender a importância do streaming de você fazer a sua própria programação foi muito por prepotência foi muito e pro jornalista ainda não cai muito bem a ficha entender que aquilo que eu faço com os meus padrões éticos dentro de formatos estabelecidos de produtos clássicos pode ter menos repercussão do que um corte desse no digital que bomba viraliza mais do que a matéria que eu levei pro ar é muito doido a gente não entendeu ainda até porque ninguém sabe pra onde essa história vai o que vai acontecer com inteligência artificial será que eu vou precisar mesmo de repórteres o tempo todo ou avatares que já existem farão esses papéis basta você digitar um texto e um avatar do repórter tal vai como avatar só mentir falar que é alguém como avatar vai dar uma informação escrita por alguém a gente tá passando por um momento de ainda muita transformação por isso de novo a necessidade de reflexão sobre aquilo que a gente tá vivendo e a gente reflete pouco caraca isso é verdade viu fica esperto não mais uma aqui do nosso momento e o control como é a reportagem mais difícil que tu fez mais desafiadora mas cara eu ia falar que era nadar com os tubarões ah essa é mole o problema é nadar com um golfinho porque o tubarão o tubarão ele não tem mão e ele precisa tocar em você se você tiver com muito tubarão então ele toca barbatana pra saber se é duro mole, quente, frio aí ele toca ele toca ele dá uma tocadinha tem um vídeo meu na internet nas Bahamas com uma mergulhadora chamada Cristina Zenato ela coloca o tubarão na palma da mão ela vira o tubarão com a nadadeira do sal pra cima ele fica paradinho numa posição hipotônica paradinho na palma da mão dela é muito legal mergulhar com o tubarão só que o golfinho está banado ele dá uma rabada no seu regulador você mergulha com dois reguladores um principal e um reserva bateu o meu tirou, caiu pego o próprio coloco de volta a boca ou reserva mas algumas pessoas se afobam e você não pode subir a superfície rápido porque senão você pode ter um problema seríssimo pulmonar não sei se vocês sabem mas quando você está a 10 metros de profundidade você tem mais uma pressão de coluna atmosférica na sua cabeça então mergulhar com um golfinho é mais perigoso do que com o tubarão porém porque eu vi outro dia que o tubarão entrou dentro da jaula do cara que foi mergulhar que tem na África do Sul eu jamais faria aquilo gente eu jamais faria aquele tipo de mergulho chamado cage diving que é mergulho de gaiola porque você enche de sangue a água o tubarão vai você enche de peixe então ele entende que ele vai ter saciedade da sua fome ali e na África do Sul tubarões há estudos que mostram que eles estão associando a figura humanoide a saciedade da fome por isso a elevação de alguns ataques onde tem aquela figura eu tenho sangue e eu como por causa do cage diving eu já fui para a África do Sul e eu me neguei a fazer esse tipo de mergulho eu vi agora por um tempo eu vi também o desespero agora você falou matéria difícil eu considero essa série que eu fiz para o Jornal da Band recentemente muito difícil falar sobre a associação de tráfico e fé e a expulsão de terreiros de candomblé e de umbanda de comunidades hoje controladas por traficantes foi muito difícil falar e por que não é só o acesso a informação mas como preservar a integridade física a segurança das pessoas ouvidas não é botar um blur na imagem não é colocar a voz de paz não é isso é muito mais o fato de alguém que manda na comunidade saber que você entrevistou Anselmo você entrevistou fulana só isso pode levar a morte de alguém isso aí então a preocupação com a vida do outro nesse caso Crime e Fé é uma série do Jornal da Band que foi fatiada em episódios e compõe um documentário que está rodando em alguns festivais de cinema onde vê se quiser ver tem no www.band.com.br é só colocar Crime e Fé que é uma série especial exibida no Jornal da Band em seis episódios dificílima de ser feito dificílima e li várias vários livros como Mãe Carmen de Oxum uma mulher que não sabia que estava sendo filmada que teve que destruir o seu próprio sagrado o seu próprio terreiro com as próprias mãos a cena viralizou e ela ficou dois anos fora do Brasil sob ameaça de morte tem muita coisa a ser contada tem muita coisa dura mas tem muita coisa bacana a possibilidade de transformar a vida das pessoas para bem é o lado gostoso é claro que para fazer justiça a gente tem que ser contundente mas também tem o lado prazeroso das conexões das amizades feitas as histórias que você escuta e te inspiram é o que a gente faz aqui só que a gente está aqui sentado no sofá fala a história da tua tatuagem falo acho que eu tinha esquecido falo falo minhas anotações só que ótimo eu quando fiz 53 anos me dei de presente uma tatuagem durante muito tempo eu pensei o que eu vou tatuar e onde eu vou tatuar quando você não tem muita certeza não faça dói pra caramba cara doeu mais o processo que levou a fazer o documentário do que a tatuagem em si eu explico eu descobri uma história incrível de um bombeiro que fabricava instrumentos musicais a partir de restos de demolição e incêndio o Davi ele é músico da banda sinfônica dos bombeiros aqui do Rio e em 2018 quando ele descobriu que estava pegando fogo no Museu Nacional ele como voluntário foi lá ele não estava de escala e ao andar nos escombros Anselmo e Fernandão ele viu mogno ele viu pinho de riga ele viu vinhático uma madeira dourada ali restos restos e a partir desses restos nós fizemos um documentário é um documentário que custou muito pra mim custou muito em termos de exigência financeira porque foi bancado no primeiro momento do próprio bolso em termos de exigência emocional filmado durante a pandemia durante a pandemia e numa parede do Museu Nacional o fogo desenhou uma fênix de alguma maneira o fogo desenhou a fênix e o diretor de fotografia o João Rocha viu aquilo entendeu a fênix fez a imagem e ela é usada na abertura do documentário ela é usada quando eu fiz aquilo eu falei olha isso vai pra minha pele até o resto dos meus dias então eu tatuei aqui na minha perna direita a fênix que o fogo desenhou tem um sentido algumas pessoas acham uma sujeira de graça de bike porque eu pedalo não é não é e ela tem sentido pra mim basta ter pra mim e quando as pessoas perguntam foi exatamente essa história é uma história que tatuou a minha vida que mudou a minha vida marcada por muita descrença no primeiro momento ninguém achou que ia dar certo e ela não deu certo por resistência por resiliência por força ela deu certo por teimosia por ambição desmedida por quase uma obsessão eu falei eu vou fazer até que isso custe a minha última gota de suor ou de sangue e nós ganhamos 25 prêmios internacionais com esse documentário em 15 países diferentes deu grana? não deu mas talvez tenha sido a história mais contundente que papai do céu me permitiu escrever pra TV e o nome é? Fênix o voo de Davi tá no Globoplay assiste depois me diz e é muito legal porque a gente conseguiu produzir alguns instrumentos o Gilberto Gil participa Paulinho da Viola Hamilton de Holanda Paulinho Mosca Nils Cavalho é uma história é uma história bacana muito maneiro é uma história bacana eu queria te perguntar um negócio que passou e eu não anotei acabou passando mas me lembrei não sou anselmo pago não esquece tudo tem alguém que você algum repórter algum cara que você olhava assim pô esse cara tirando o Boechat né que enfim como você falou insubstituível tem um cara quando você começou tirando o teu pai também que foi a tua inspiração a gente sempre pergunta assim dessas pessoas né que a gente via como referências pra nós eu comecei a trabalhar muito cedo e eu era o mais jovem de uma geração de repórteres hoje quase todos aposentados e eu vi o meu nome lá na escala Pedro Bial Ernesto Paglia Sandra Passarinho Carlos Donnelles e eu vi o meu nome e eu não me achava muito digno daquilo não me achava mesmo eu achava me sentia bastante incomodado havia uma escala com o Iman que estava ali Vinícius Donola e eu não havia me apropriado e não me achava digno de estar ali diante dos meus pares e o Ernesto Paglia é uma grande referência pra mim eu nunca tentei copiá-lo ele tem um estilo muito próprio a primeira vez que eu o vi na redação da Globo de São Paulo eu não consegui falar direito aí eu cumprimentei fiquei sem graça eu mandei uma mensagem depois minutos depois eu falei desculpa eu te encontrei na redação agora cara eu não consegui falar direito fiquei muito sem graça aí ele falou menino pelo pouco que vi do seu trabalho sei que você vai longe seja bem-vindo ao time e brilhe hoje é um grande amigo pra mim eu sempre fui cercado de referências mas eu nunca quis copiar ninguém eu sempre tive muito medo da cópia achou a cópia muito canastrã eu acho ela muito vil muito frágil eu tentei fazer o meu próprio caminho e em termos de observação de realidade eu tenho um cara eu nunca encontrei com ele o nome dele é Gay Gay Talize o seu Gay Talize ele tem acho que perto de 90 anos mora em Nova York sempre muito bem vestido tem uma família lindíssima e Gay Talize fala do new journalism o novo jornalismo então ele é o jornalismo do hiper detalhismo ele faz uma crônica uma vez belíssima sobre Frank Sinatra que não foi a uma turnê porque estava com um problema de voz em vez de derrubar a pauta o que ele fez? qual é o impacto no mercado da música da não voz do Frank Sinatra quantas pessoas ficam desempregadas qual é o valor de faturamento de shows não realizados esse é o essa é uma leitura de realidade que eu fui muito influenciado por um cara que eu não conheço caraca seu Gay Talize tem vários livros legais fama e anonimato um livraço dele maravilhoso pô vai ter que ver tudo pra notar todos os livros que a gente vai ter que ler olha fiquem à vontade pra cortarem tudo que vocês quiserem porque como vocês falaram que não tinha tempo eu me sinto muito à vontade a gente vai cortar o que? vai cortar nada tô tendo aula aqui eu não quero ir embora você falou que que cobriu uma olimpíada que olimpíada você cobriu? eu cobri algumas algumas mas a primeira e eu acho que a mais legal não foi a olimpíada de verão foi olimpíada de inverno em Vancouver em 2010 2011 2010 eu acho sabe o que aconteceu? a Record ela comprou o pacote olímpico da Globo e dentro do pacote tinha a olimpíada de inverno pô a gente não tem tradição em olimpíada de inverno vai dar audiência e a Record mandou três repórteres pra lá três apenas três e bombou de audiência e eu comecei a cobrir umas coisas que eu falei cara isso aqui vai funcionar patinação artística e o Brasil começou a assistir patinação artística vai ser lindo é maravilhoso é maravilhoso e lá eu descobri o campeão francês que era nascido onde? no Crato no Ceará ele foi adotado na infância olha que história incrível incrível aí eu comecei igual o gay total claro tanto que ganhou um prêmio do Comitê Olímpico Internacional essa matéria que depois foi fechada pela minha grande amiga Ana Paula Padrão porque nós fizemos a conexão com a família no hiper detalhismo dentro do respeito entre as partes vocês querem se conhecer ele veio pro Brasil amodiou o nome dele o sobrenome dele nascido no Crato muitas histórias bacanas por que Anselmo? uma Olimpíada de inverno não dá resultado não dá pódio não dá medalha ela dá o que? story stories e o grande lance não é cobrir o gol é cobrir a história do cara que fez o gol a história do zagueiro que evitou o gol a história é mais legal do que o resultado e nós fomos fazer história porque não tinha chance nenhuma de medalha e bombou até que lá pelo final das Olimpíadas tinha um negócio parecido com o Botia que jogava um negocinho deslizante o tal do curling e aquela vassourinha eu falei peraí eu vou cobrir esse negócio que isso aí vai vai funcionar mas não temos tradição de curling porque não temos pista de gelo e as pessoas começaram a assistir aquilo e aquilo foi muito interessante eu cobri Londres fiz Rio fiz Pan-Americano Guadalajara fiz Toronto mas de todos esses eventos eu acho que quem acha não acha nada eu tenho certeza que pra mim o mais saboroso foi essa Olimpíada de Inverno em Vancouver eu sinto muita saudade de cobrir de novo uma Olimpíada de Inverno pelos esportes pelo diferencial e pelo história que tem tem uma pessoa que hoje não está mais entre nós não sei se isso pode te comover ou não mas eu lendo e que você conhecia você conheceu bem a Glória Maria? muito eu trabalhava com ela eu era repórter editor do Fantástico nós dividimos a Baia mesmo a Baia sentávamos um do lado do outro conheci muito a Glória e os nossos filhos estudavam juntos na escola americana então conheci muito a Glória você sabe que é meio assim eu sou de Vilar dos Teles e Vilar dos Teles é antes e depois dela sabia? é porque na época que ela era repórter Vilar dos Teles ela tinha uma uma confecção chamada Confecções Luxo que essa confecção luxo vendia para feiras livres ela produzia e vendia para as feiras livres e aí as pessoas começaram a ficar de madrugada para pegar a ficha para ser atendida a pessoa ficava a madrugada toda para ser atendida no dia seguinte e aí as pessoas foram vendo esse cara está fazendo roupa aí foi abrindo outra fábrica de roupa outra fábrica de roupa para competir com ele num determinado momento ela faz uma reportagem que ela pega uma roupa lá em Vilar dos Teles e essa mesma roupa as pessoas pegavam traziam para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ali tem uma rua de vento e era o preço três, quatro vezes olha só irmão, aquilo explodiu Vilar dos Teles explodiu meu pai já morava lá já tinha negócios lá eu lembro que um Natal que barato porque isso explodiu muito na época da recessão antes do plano real que a gente tinha aquela dolarização da economia aquela coisa toda o engarrafamento para chegar em Vilar dos Teles na época de Natal era na Dutra uma matéria cara uma matéria olha que pancada foi na Dutra entendeu? essa história eu já conheço pra caramba foi ela depois teve uma outra que foi que eu conheci a Leira Cordeiro quando teve um prédio que caiu lá em Vilar dos Teles caiu não começou a tombar e aí era perto da minha casa e aí ela ia lá entrevistava ela tinha que ligar pra redação ela pedia posso ligar aí da sua casa aí ligava a Leira Cordeiro começando novinha que legal a Glória a Glória era um exemplo assim porque não era uma pessoa totalmente leve ela era muito contundente isso aí porque eu trabalhei com ela ela sabia se impor e ela teve que se impor de uma maneira muito dura só ela sabe ou sabia dos perrengues e de sabores pra chegar onde chegou e ela realmente é uma diva uma diva uma perda gigantesca é eu li que você tinha uma boa relação eu procurei você e saiu o nome dela é porque quando ela faleceu o pessoal do rádio lá de São Paulo falou Nisso fala um pouquinho da sua conexão com ela uma conexão fora da redação porque o Antônio meu filho estudava com as meninas com a Laurinha e com a Maria na escola americana depois foi pra uma outra escola eleva então eu e Glória ficávamos sempre conectados ou na redação ou reunião de pais busca a filha em escola era uma pessoa muito muito incrível muito incrível por que que você deixou de lado o seu canal no Youtube eu porque eu vi lá pô, eu vi no canal do Youtube dele já foi já ah, tá bom tem que encerrar o nosso momento eu conto ela não me lembrou de começar tem que encerrar muito obrigado eu conto Mega Shopping Vest Atelier e conteúdo visual obrigado Mayara você é um amor de pessoa quando tá dormindo pô, e no canal dele Cid Moreira é mentira? é, o Cid é um grande amigo Cid Moreira eu tô olhando o canal dele lá não, eu só lembro de Cid Moreira porque eu procurou amizades sinceras assim, cara não, eu vi um monte é que eu não eu vi o Cid Moreira eu esqueci todos que passaram coitados apagou, né? apaga é, mas são assim amigos assim que a vida me deu sinceramente eu comecei a produzir conteúdo pra lançar um infoproduto que era um curso de jornalismo e é muito interessante essa história olha que barato depois que eu fui entender o que que era design thinking isso é muito bacana isso muda a vida da pessoa o que que é o design thinking? é um processo onde você tá criando algum produto e você tem que entender exatamente o que que é dor e o que que é solução eu vou explicar eu criei um produto que era o seguinte quais são os segredos da reportagem da produção pra TV das entradas ao vivo do roteiro essa era a minha solução o design thinking fala o seguinte esquece da sua solução qual é a dor da sua persona pra quem você tá falando e a dor do jornalista hoje que tá chegando ao mercado não é entender isso é como eu ganho dinheiro como que eu monetizo eu vou pra web ou não vou faço jornalismo ou não faço faço direito eu vou pra redação depois porque o diploma não é mais exigido e qual que é o nosso grande erro a gente se apega aos produtos que a gente bola na cabeça sem entender qual é a dor do outro vou transpor isso pro universo de vocês eu tenho uma agência de formação de talentos mas qual é a dor do pai qual é a dor do menino é tratar a dor e não tentar vender a minha solução pra se encaixar na dor do outro então eu acabei descontinuando o canal porque me dava muito muito realmente muito trabalho vocês sabem o trabalho que dá fazer produção audiovisual editar não é barato também é custoso e eu migrei pra um outro universo que eu sou fascinado que é a comunicação corporativa que é muito bacana onde eu tenho alunos que falam e tem muito prazer em falar dos cursos que fazem comigo mas tem muita cláusula de confidencialidade pessoas que preferem que eu eu não quero que ninguém saiba que eu estou sendo treinado que eu estou me preparando em oratória que eu estou me preparando pra entrevista que eu estou fazendo media training é mesmo? tem isso? tem, tem claro, claro você tem pessoas que presidentes de empresa e na verdade como a gente falou aqui no caso do futebol todo mundo nasceu orador e ninguém foi informado disso a gente teve matemática português a gente tinha que ter oratória o brasileiro se comunica muito mal nós trememos pra ler na missa primeira leitura do evangelho você vê o papel da pessoa tremendo nós somos péssimos os oradores e aí a gente veste o chapéu do tímido tem nada a ver com timidez é despreparo nós não fomos preparados e aí a pandemia joga todo mundo em que universo esse aqui o audiovisual pessoas que não faziam o audiovisual fazem no videocast no zoom no teams todo mundo virou bicho de televisão tele é um prefixo grego que significa distância visão a distância todo mundo foi jogado nesse universo da televisão mas eu não consigo olhar pra uma câmera como é que eu olho falando numa câmera pra mim é mole pra vocês de repente não é pro Fernandão pro Anselmo você já tem uma experiência pra alguns executivos olhar pra câmera é uma coisa pra onde eu olho eu me sinto ridículo ah mas você tá dizendo que eu vou ter que gravar um statement que eu vou ter que gravar um texto no teleprompter de celular vai porque o executivo hoje nos Estados Unidos é um grande popstar eles são grandes comunicadores e no Brasil a gente tá muito atrasado na comunicação estratégica nós somos francos sincericidas mas a gente não é estratégico e comunicação de alta performance é exatamente não é perder espontaneidade não é engessamento mas é entender exatamente o que eu tô falando com que finalidade e o Brasil ainda tem muito que caminhar por isso que eu acabei migrando hoje claro que eu trabalho com os meus com os meus alunos ali na band eu tenho muito prazer em fazê-lo mas não de forma pro bono não de forma remunerada hoje meu foco profissional foi pra um outro tipo de formação e tá sendo legal tá dando certo muito 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 que bom eu tenho assim centenas e o que? curso de oratória próximo que eu vou fazer você vê há cinco há cinco anos não mais uns dez anos atrás eu achava besteira né a gente nem pensava nisso daí mas eu sempre tinha dificuldade é sempre tinha dificuldade de falar e aí uma pessoa me deu uma dica de uma ex-atriz Glória Portela e aí eu fiz ela dava aula em casa eu falei eu não quero em grupo quero particular tá vendo? muita gente prefere particular é não não queria porque eu não queria me expor tá vendo? entendeu? eu te falei e aí fiz no apartamento dela durante sei lá dois, três meses melhorou muito porque tem umas técnicas assim eu lembro dela falando de você botar a voz aqui você botar a voz lá lá na frente você destrava a língua que ela mandou eu ler um texto por que escreveu isso aqui? mas isso você tá falando isso você tá falando de ferramentas associadas à forma mas tem uma outra coisa de conteúdo que é muito legal entender como é que o Obama faz os discursos dele? que é considerado ele mais ela do que ele mais a Michelle do que ele estão falando agora que ela é a única que pode representar os democratas pra brigar com os republicanos porque o Biden é tadinho e olha que coisa que coisa doida ele faz um discurso estruturado em três grandes blocos problema solução e por que eu? por que que eu tô legitimado eu sou o cara pra apresentar e operacionalizar soluções pros problemas que eu apresentei é a estrutura do discurso dele tudo tem um técnica mas tudo tem estrutura como eu dou aula de oratória eu sou chamado pra falar de improviso e nunca pra mim improviso o melhor improviso é bem treinado isso aí festa de final de ano tô em família depois do pai nosso agora eu vi vai falar alguma coisa e eu já sei que eu vou falar sobre passado presente e futuro as minhas gavetas estão bem organizadas eu já vou pra mesa de jantar já sabendo mais ou menos o que eu vou falar porque eu sou sempre convidado a falar de improviso mas eu sempre organizo o meu raciocínio o general Mourão que era um péssimo comunicador muito duro ele se tornou Mourãozinho paz e amor no governo Bolsonaro porque ele fez muito media training e qual que era a técnica dele de entrevista apresentação desenvolvimento e porque eu apresentação desenvolvimento conclusão porque eu é o Obama apresentação desenvolvimento e conclusão pitch de startup por exemplo Fernando cara eu tenho que te vender um negócio pô Dona cara você tem um minuto vou pegar o elevador até o 17º andar um minuto desejo dificuldade e delivery entrega estrutura o raciocínio onde que a gente aprendeu isso na faculdade de comunicação eu não tive os executivos não tiveram vocês não tiveram isso tinha que ter matéria na escola porque quando a gente não aprende a gente vai pro palco duro e muitas vezes passa por constrangimentos e aquilo traumatiza e a pessoa não fala mais e segue a vida inteira com chapéu de tímido eu não nasci pra comunicação todo mundo nasceu pra se comunicar alguns vêm com algumas ferramentas próprias é verdade mas oratória não é dom ou não é só dom é técnica e técnica a gente aprende a gente apura é sua pronto ele já vai fazer uma avaliação e já vai consertar metade das merdas que a gente fala tá maravilhoso tá maravilhoso já tá anotando ali ó não tá maravilhoso aí aí você já vai você paga o curso porque tu quer um roxo eu não sou eu sou o co o co não manda porra nenhuma aí conserta as merdas que ele fala tá ótimo cara eu não eu vou fazer primeiro eu vou fazer porque ele me convidou é e eu sempre tive vontade de fazer um curso de oratória já fiz um online que foi muito aquém do que eu esperava até uma oratória filosófica coisa que eu gosto muito que é filosofia mas não foi muito aquém tudo que quase tudo que ela disse lá eu já sabia mas eu quero fazer um presencial porque eu quero melhorar eu quero desmerecer mas eu acho que o curso de oratória se não for presencial não tem valor nenhum eu percebi isso pode ter pode ter valor de vários tem coisas mas tem que ser pessoal porque ele vai ver a tua voz como é que você como é é imposição é entonação não não é entonação impostação é mas você sabe hoje a comunicação ela exige uma voz cada vez mais próxima do que a gente está fazendo aqui cada vez mais próxima do natural porque antigamente os locutores de rádio eles falavam e a gente ouvia e a gente não falava hoje a gente fala como a gente fala os nossos ouvidos e os nossos olhos já estão acostumados para uma câmera que treme para uma voz que gagueja que comete erros de português não tem problema nenhum não tem mais aquela exigência quase perfeita como que era a locução antigamente era aquela locução que eu não posso gaguejar e era horrível porque a entrada ao vivo do Jornal Nacional era 30 segundos e eu não podia trocar a palavra deve pela pode hoje não vai lá e fala da maneira mais natural possível eu treino jiu-jitsu e o Tino Júnior treina com a gente lá então ele chega ele fala assim e aí Anselmo tudo bem que não sei o que quando tem que por exemplo no evento do fim de ano que ele foi chamado para falar no palco ele fez isso aí mudou mudou quando passou o microfone para ele fez essa uma mudança é claro que quando eu vou apresentar alguma coisa mas eu tenho que ser cada vez mais próximo do natural mas é próximo do natural mas é diferente ah não entendeu é próximo do natural mas é diferente você falando normal já é diferente agora você fez assim agora você falando normal já é diferente a gente batendo um papo já é diferente já é diferente chegando estou saindo quase sempre na porta da banha quase sempre que você está chegando eu estou indo o que eu reparo muito e que as pessoas precisam ter a auto-percepção do erro o Freud falava o seguinte você corrige um erro a partir do momento que você percebe que ele existe que são os vícios de linguagem de arranque preenchimento de conclusão ora bem pois bem isso é um vício de arranque eu preciso arrancar com algum vício isso vai sujando a comunicação tem os vícios de preenchimento que está enquanto o cérebro está arquitetando frases eu não gosto de silêncio o latino não gosta de silêncio a gente suja a nossa comunicação com vícios de preenchimento e tem os vícios de conclusão entendeu está ok está certo isso vai sujando a comunicação é legal gravar uma fala uma entrevista depois revisar quantos nés você falou nessa sua resposta o cara fala assim sabe por que eu estou meia na mão dele ele está gravando o vídeo direto porque ele lê 60 livros por ano e aí 68 68 tá bom aí eu cheguei aí eu cheguei ele gravou um vídeo eu falei mané não ele gravou um podcast falei mané olha o teu vídeo quantos nés você falou nesse nesse vídeo aí ele foi contar foi contar já esqueci tem pessoas que falam um monte não assim eu falei pra poder ajudar pra ele poder melhorar mas é o seguinte a gente só percebe quando a gente quando a gente nota e pra notar tem que gravar e revisar esse é um esse é um dos vícios que a gente faz com as mãos aqui a gente está sentado e está muito tranquilo fica em pé sem fazer num palco o que eu faço com as mãos e as pessoas não sabem o que fazer com as mãos eu posso ter uma comunicação não verbal que seja afinada a minha comunicação verbal ou não ficar que nem um bonecão do posto criando muito mais ruído do que reafirmando o que eu estou falando cria um ruído contra contra si dizem que o corpo fala muito mais do que a boca não é isso? tem um cara chamado Albert Merhabian que em 1967 ele criou a regra do 7, 38, 55 ele fala que 7% da assertividade da nossa fala são associados às palavras 7 38 são associados aos elementos da voz a entonação e o restante 55 gestos postura eu não estou assim tudo bem que eu estou muito à vontade mas eu estou falando da minha carreira e se eu estiver conduzindo o podcast minha postura é outra quer dizer que eu estou errado está certíssimo está certíssimo a expressão facial conta muito é feio pra caceta o cara é um baita do comunicador isso tudo isso é bullying isso é bullying aqui rola direto isso só funciona com bullying sem bullying a gente tinha acabado já isso aqui mas é muito legal você entender que a comunicação verbal diz muito a não verbal diz muito pega Michelle Obama ela tinha um semblante muito agressivo antes e ela transformou a agressividade em assertividade e empatia veja a questão das ênfases eu vou dar um exemplo pra vocês de uma frase usada em fonoaudiologia como que é seu nome? Mayara sem ênfase Mayara eu não roubei o seu anel ontem Mayara eu não roubei o seu anel ontem uma coisa bem monocórdica veja como o uso da ênfase muda o sentido da frase Mayara eu não roubei o seu anel ontem o Anselmo eu não sei Mayara eu não roubei o seu anel ontem você me emprestou Nayara eu não roubei o seu anel ontem eu roubei a bota Mayara eu não roubei o seu anel ontem anteontem eu roubei e detalhe a ênfase eu posso usar o grave o agudo uma pausa ou uma palavra lida em outro ritmo vou dar um exemplo Mayara Mayara ou Nayara? Ma Mayara eu não roubei o seu anel ontem o grave Mayara eu não roubei o seu anel ontem o agudo Mayara eu não roubei o seu anel ontem uma pausa essa palavra lida num outro ritmo Mayara eu não roubei o seu anel ontem e a gente faz isso de uma maneira ou eu faço hoje isso já introjetado mas não de maneira instintiva eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou fazendo eu sei eu quero dar ênfase e quando você está muito focado em não errar em não gaguejar não cometer um erro gramatical você dá ênfase no errado oito pessoas foram levadas para o hospital ué elas serão levadas para onde? para o cemitério? oito pessoas foram levadas para o hospital no começo os repórteres tem que grifar a palavra-chave ou a palavra-valor de cada frase para entender exatamente o que eu quero dar ênfase isso tudo técnica a gente pode fazer um corte que já deu um curso de oratória de graça vai, olha mais informações sabe porque eu estou feliz deixa só uma coisa aqui você deve ter você já assistiu uma série chamada Light to Me? não assiste assista assiste que assim é é é uma série Light to Me não mita para mim mas é é americana e aí ela ela desenvolve um fato aí chama um cara que o cara é especialista em decifrar a pessoa maravilhoso e aí ela pega é fatos reais reais quando termina aí ele mostra um fato real tem do Light to Me Light to Me e aí tem do Obama tem do da época do do Bill Clinton quando fala do negócio do da 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 Levinsky cara eu vou ver hoje é quando fala da Levinsky é fera tudo que você falou aí não minta para mim ou eu lembrei da série porque ele falava assim ó ele está mentindo porque você tem uma na série fala você tem uma resistência quando você mente você está brigando com você e aí costa o nariz olha para baixo na hora pisca você não para os pés porque você está se violando olha como as coisas são interessantes Mayara as palmas das mãos como elas falam né quando a gente fala com a palma para cima a gente está pedindo alguma coisa ninguém ora assim pai nosso que estás no céu é sempre a palma da mão para cima mas na hora de dar um esporro chega não chega gente chega parou a gente faz isso instintivamente e o dedo em riste ele é muito agressivo isso numa palestra principalmente numa câmera assim num enquadramento mais fechado tudo isso é técnica onde a gente aprendeu isso na pancada na tentativa e erro e é isso que eu levo para executivos para especialistas em comunicação e marketing são pessoas que tem grandes quem não tem grande exposição hoje todo mundo tem algum tipo de exposição só que vai na raça vai no peito e na raça e a ideia é falar olha tem técnica por trás tem um caminho posso falar porque eu estou feliz eu estava falando mal do meu curso de oratória filosófica aqui mas tem uma parte didática que ela entrega e eu copiei tudo e botei no celular essa parte que você falou da entonação eu tenho aqui três vai hoje a cavalo a cidade com seu filho vai a cidade a cavalo com seu filho hoje é a mesma coisa entendeu aí tem aqui vai hoje a cidade a cavalo com seu filho tu está falando a mesma coisa de formas totalmente diferentes cara muito maneira essa parada é a comunicação eu sou muito suspeito para falar eu acho comunicação o grande ativo do profissional do futuro o fórum econômico mundial diz que as habilidades do profissional do futuro será que a gente pode falar de futuro se o futuro já não é hoje uma das habilidades é a comunicação você tem resolução de problemas e o que dizem é que o profissional do futuro vai ser contratado pelas habilidades técnicas e vai ser alavancado pelas suas habilidades de comunicação que são essencialmente socioemocionais como eu me comunico com o outro como eu tenho a habilidade da oratória e da escutatória a gente não quer mais escutar o outro a gente quer falar muito coisa que inventaram no mundo nos últimos tempos sabe o que foi? velocidade 2 do whatsapp horrível a gente está tão acelerado que a gente quer acelerar o tempo é muito doido e se a gente entra nesse espiral a gente não se dá conta da ansiedade que isso vai gerando porra, chega ao fim essa mensagem é muito doido mas isso aqui me dói eu gosto eu gosto eu gosto que você seja claro e objetivo tempo é a única coisa que tu não compra a pessoa pode falar assim Vinícius eu gostaria de te convidar pra ir no meu podcast agora a pessoa então Vinícius eu tenho um podcast ele já tem um montão de tempo o cara vai falando não vai falando seja objetivo fala logo eu já digo não ou tá vou pensar ou manda o material pra me avaliar mas aí eu vou de encontro porque o poder de convencimento pra você convencer alguém eu falei de poder de convencimento eu dei um exemplo um prático assim entendeu? um prático já que você falou de convencimento convencimento é ligado a persuasão quem falou pela primeira vez do tripé ou do pilar da persuasão foi um cara que faleceu 300 anos antes de Cristo Aristóteles ele falava sobre etos que é a figura de autoridade porque que eu tenho autoridade pra falar sobre esse assunto ele falava de logos quais são os números e pesquisas que fundamentam a minha fala e ele falava de patos que tá ligado a emoção paixão a fala persuasiva se eu quero te convencer de alguma coisa eu tenho que combinar esses elementos eu tenho que ter autoridade pra falar sobre isso com números que fundamentam e patos e emoção como usar a emoção como uma ferramenta lista ética pra convencer o outro daquilo que eu tô vendendo pensando oferecendo a gente lê um livro agora eu comecei a ler é óbvio que ele terminou de ler começou depois e terminou antes de mim 90 segundos chamado como convencer alguém em 90 segundos ele pega um pouquinho assim ele faz ele é mais um objetivo é ele faz um apanhado como fazer amigos influenciar pessoas tem muita só que é maior só que é e ele ele é bem didático pra te ensinar bem prático prático várias formas de comunicação palestras curtas palestras longas falar pra uma pessoa falar pra algumas pessoas e é o seguinte e se você não tem estrutura e conhecimento o cansaço lembra que você falou do cérebro pouco oxigenado e a tensão te colocam num modo que os americanos chamam de flight or fight ou eu vou daqui ou eu enfrento comunicação não é isso isso é muito instintivo comunicação é oportunidade mas eu falo vai dar merda então eu entro no modo segurança e eu fico duro e eu tô ali pronto pra fugir ou pra enfrentar não é disso o cara vai entrar no palco tá suando tá cárdico tá desistindo calma cara sai do modo flight or fight entra no modo que o Daniel Kahneman tem um livro chamado rápido e devagar rápido e devagar sai do modo jacaré que é instintivo e rápido vai pro modo juiz que é mais lento e mais racional entenda a oportunidade sempre ciente de que pra subir ali eu tenho etos ninguém vai falar de futebol se não é do mundo da bola e eu tenho que ter estudado nós brasileiros não estudamos o Steve Jobs quando ele faz as apresentações dele eu ensaiava 20 30 vezes uma apresentação de uma hora uma hora e vinte com a mesma roupa com a mesma luz com o mesmo público com o mesmo powerpoint quantas vezes a gente eu já sei disso é quando a gente baixa a aguada que a gente toma no caute na ponta do queixo e você consegue mudar esse estado aí pela respiração tem gente que medita eu medito todo dia eu faço o seguinte pra mim é o meu mantra isso aí qual o seu é o que ele fala é o eu falo o meu mantra é o meu tem gente que fala conta até cinco eu tenho várias coisas eu tenho 10 passos que eu faço antes de uma apresentação 10 sempre 10 eu sempre chego muito antes muito antes eu gosto de sentir a plateia em silêncio eu gosto de ouvir o som das cadeiras depois eu vou testar os equipamentos um por um projetor o som eu levo sempre muitos backups da minha apresentação pelo menos cinco dois laptops um na nuvem um no pendrive e um no HD externo depois eu vou fazendo passo a passo um pouquinho antes da apresentação eu vou conhecer as pessoas e identificar nomes ah, Fernandão Maiara Anselmo na hora da apresentação é uma maneira de me comunicar pra ter todo não gosto de olhares divagando gosto de ter todo mundo entendendo o que eu estou falando eu tenho todo o meu ritual um pouquinho antes eu paro e aí eu vou calmo tranquilo calmo é o meu ritual deixo baixar o meu coração porque eu preciso ter muita clareza do que eu estou falando todo dia eu estou ao vivo para 35 mil pessoas quando abro o microfone são 35 mil pessoas ouvindo aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho inclusive de ruim que eu tenho que me policiar eu tenho 55 faço agora em julho eu sou eu sou geração trapalhões eu tenho a misoginia o preconceito em mim em mim dei saudade dessa época eu fui criado com não uma mesinha de cabeceira ao lado da cama ao lado de um criado mudo é isso aí todos fomos criados eu preciso de um letramento e eu me esforço para me evoluir no tempo para vencer coisas de uma sociedade que é misógina que é preconceituosa e que esse preconceito foi colocado em nós como sendo coisa legal nós sacaneávamos o preto o dependente químico o veado o nordestino isso era trapalhões é trapalhões um programa hoje desse no ar daria prisão para todo mundo e que bom que daria é sinal de que a sociedade evoluiu ah nós estamos na fase do mimimi nós precisávamos sair daquela coisa estagnada velha arcaica e criminosa para encontrar um equilíbrio passamos de vez em quando do ponto algumas pessoas dizem vamos encontrar o equilíbrio mas é um caminho de evolução enquanto eu estou nesse caminho a minha arquitetura de frases ao vivo tem que ser muito bem feita não é para não cometer um deslize um um erro gramatical é muito mais do que isso é muito mais do que isso é não passar no microfone aquilo que a gente tem de pior por formação por uma sociedade que está em formação e que está em crescimento até porque não é quem você é não é por isso cara eu podia ficar aqui até amanhã Mayara eu não quero ir embora não Mayara desculpa porra eu te dou aula de oratória dá até para tu revisar para fazer o curso mesmo agora não eu vou fazer porque eu quero ser testado na bucha lá com um monte de gente me olhando mas essa é a história quando você lida com oratória e mesmo no mercado executivo com grandes CEOs VPs há uma questão que as pessoas não colocam que é a questão do afeto de entender a jornada de comunicação de cada um o media training antigo era lastreado e eu nunca o fiz assim várias reuniões várias pessoas reunidas no ambiente no encontro entrava uma pessoa com microfone colocava o microfone a boca de alguém com perguntas sensíveis para as quais a pessoa não estava preparada e você não sabia qual era a relação de um ambiente psicologicamente tóxico numa empresa humilhava alguém na frente de um par na frente de um não é assim muitas vezes eu faço o que one on one é gravação um a um vamos revisar um a um dentro de da sua jornada de comunicação trauma não é elemento de aprendizagem por isso que muita gente em curso de oratória que eu faço fala olha eu vim aqui eu só não quero que aconteça de novo porque já aconteceu comigo o que foi eu fui procurar um curso de oratória porque eu tinha medo de falar em público e na primeira aula vem você sobe não é pra isso não é pra isso cada pessoa tem o seu momento tem a sua jornada e eu tenho que ter muita sensibilidade pra ler o momento de cada um pra ler e fazer uma uma progressão lenta baseada em técnica baseada em em ciência do contrário é achismo e trauma isso é maneiro legal porque eu vejo uma necessidade não só em mim mas tanta gente que trabalha na TV falando de esporte em se comunicar melhor em falar melhor com as pessoas qual foi o convidado aqui que teve falando num estudo de Harvard falando que o profissional do futuro uma das principais qualidades dele vai ser ciclo de relacionamento e a maneira como ele se comunica com as pessoas tem um cara isso eu acho que sempre foi assim né ele falou disso mais de uma vez durante o episódio foi recente agora foi recente não sei será que foi o o presidente do Flamengo candidato foi foi fechou MGM é porque ele foi lá em Harvard foi ele foi ele foi ele Maurício 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 Gomes Matos isso aí e a capacidade também de você resolver problemas com soluções que não existem ter criatividade mas a comunicação é essencial e o que eu digo é o seguinte embora estejamos em um ambiente de muita informalidade eu sei exatamente o que eu estou falando porque nós estamos num grande Big Brother qualquer fala nossa fragmentada aqui e não por dolo por alguém que fragmentou um pedaço do nosso raciocínio na cultura do cancelamento pode ser extremamente deletério pode ser extremamente prejudicial para todo mundo comunicação é ter clareza e mesmo tendo clareza a gente patina de vez em quando eu na rádio tenho que tomar muito cuidado não é com menos que eu nunca falei menos na minha vida primeira vez foi aqui mas eu tenho algumas palavras que por exemplo vasectomania vai sair um dia porque eu tinha um técnico eu tinha um técnico que fala eu falo direto não eu nunca falei na minha vida sabe o que tu fala direto é resisto cara a minha namorada é delegada de polícia e ela é minuciosa com português eu sou muito com português muito eu sou um psicopata com essa história mas eu tinha um técnico na minha equipe e ela olha aqui pra mim menos não eu tinha vai repetir isso de novo obrigado eu tinha um técnico na equipe que falava muito errado e nós tínhamos um dicionário e esse dicionário que eu criei se voltou contra mim tem o alien indígena e tem o vasectomania então quando eu vou falar essas palavras eu penso muito antes de falar mas ela tá lá no teu subconsciente tá lá não pode se você tomar um vinho um pouquinho dá uma relaxada entra que aí você baixa tua guarda sabe que é o menos da metade uma coisa que as pessoas erram muito é quando elas usam um dos que anselmo é um dos que foram ao cinema anselmo é um dos que foram o sujeito da oração anselmo é um dos que foram as pessoas usam um singular dos que foram ao cinema vírgula anselmo é um por isso o verbo é um plural só que isso é um grau de exigência assim meu comigo mesmo muito grande eu procuro não passar isso pros outros porque o meu filho quando tá falando comigo ele fica também se policiando muito porque sabe que eu tô aqui eu tô atento tô atento mas é é o seguinte sempre que faltar algum entrevistado eu volto com o maior prazer com o maior carinho porque é muito legal falar de comunicação e poder dividir o outro lado do balcão que as pessoas não conhecem a gente tá amarrado cara pra gente terminar a gente tem três perguntas nossas aqui mas eu queria te perguntar uma parada que você falou do vinho aí e a gente pergunta poucos pras pessoas aqui o que que tu gosta de fazer pra relaxar pra enfim se puder dizer é claro é pô eu falei porque a gente nunca pergunta isso aqui porque que tu faz pra desestressar ler um livro tomar um vinho dar um rolê com a namorada enfim sei lá rolê tá isso aqui não é São Paulo é rolê não é rolê aqui é rolê aqui é irmão aqui não é mano falou só pra lembrar rapaziada cara desculpa sei que você é de São Paulo tô aqui há 30 anos tô aqui há 30 anos é difícil assim eu sou canceriano canceriano é muito caseiro eu sou muito caseiro e eu procuro ter uma rotina muito disciplinada principalmente por causa da voz você não vai me ver no maraca cantando não vai não vai Flamengo marca gol eu conheço um executivo que teve um problema de voz num lance no maraca do Flamengo CEO de uma grande empresa teve uma ruptura de corda vocal eu sou muito ocioso o que que eu faço pra relaxar eu só bebo vinho e eu gosto de vinho gosto muito isso é uma coisa cara que me deixa muito feliz muito feliz e não é caô não é hipocrisia não tô aqui pra isso é tá com o Antônio meu filho tá com o Antônio sabe e falar de cinema com ele ele é um cara que tem uma cultura de cinema muito bacana ele vai fazer 18 anos agora e eu procuro claro tenho espaço pra minha namorada e eles se entendem muito bem isso é muito bacana mas tá com o Antônio pra mim e os nossos encontros filosóficos à mesa são maravilhosos eu troco qualquer parada qualquer parada pra tá com o Antônio e discutir os três papéis que eu as três gavetas da minha relação com ele e elas são muito claras e eu falo agora eu vou falar como pai agora eu vou falar como amigo e agora eu vou falar como mentor então eu sei ah pai qual a sua opinião a minha opinião como pai como amigo como pai eu acho que você tem que seguir aquilo que diz o Ministério da Educação e tem que tirar nota boa na escola como amigo posso falar como amigo eu acho uma merda a maneira como a gente mensura conhecimento com as redes sociais aí com conhecimento que tem que ser mais filtrado na escola do que ser filtra organiza faz uma curadoria de conhecimento do que segue essa cartilha tão velha tem uma piada que fala o seguinte o cara ficou 40 anos em coma quando ele recobrou o sentido e não reconheceu a mulher aí ele não reconheceu o hospital não reconheceu os carros ele só se sentiu à vontade na escola que ela tava igualzinha boa ela parou no tempo então se há uma coisa que eu gosto de fazer quando tô de folga é tá com o Antônio e pra gente terminar muito contrariado qual foi o momento mais triste dessa tua história da minha história profissional da minha história de vida aí tá a cargo da sua escolha de alguma maneira como a gente tá fechando vou dar um jeito de criar um gancho pra fechar no Alegre mas eu vou falar do triste não fala o triste que o Alegre vem depois eu acho que o mais o mais triste dessa história é que num determinado momento quando eu encontrei a história da minha vida que era Fênix do voo de Davi pessoas muito próximas não acreditaram que isso podia dar certo e de fato eu não fui estratégico na construção como eu seria hoje hoje eu desenharia um modelo de negócio eu embarquei num sonho eu embarquei num voo que eu tinha a clara evidência de que ele me levaria a algum lugar que de fato levou muitas pessoas próximas não acreditaram ou quiseram seu lastro racional que a minha cabeça poeta não teve naquele momento e isso teve seu custo isso teve o seu preço no decurso da história mas faz parte faz parte do jogo do jogo em que a gente tem que olhar pro retrovisor da história e falar opa pera um pouquinho eu faria diferente muita coisa eu faria diferente mas pro Antônio que é o grande cara da minha vida o meu filho eu sempre falo nunca se permita se apequenar pra se encaixar na realidade de alguém viva o teu sonho faça o que faz brilhar o teu olho e esse é o recado que eu procuro dar pra ele o tempo todo maravilhoso e o momento mais feliz o momento mais feliz dessa história cara são tantos momentos felizes porque eu não lido com o normal eu não lido com o cachorro mordendo o homem tem momentos muito bacanas e seria muito lugar comum falar que o nascimento do Antônio foi de fato o momento mais feliz é difícil ter algo que se compare a isso eu me permito falar profissionalmente profissionalmente eu diria que foi me libertar de um medo e é por isso que esse episódio não termina aqui eu dou aula de oratória e eu tinha medo de falar ao vivo eu tinha medo de falar em público eu me escondi muito tempo e vencer medos e hoje me transformar professor de oratória e arrancar o medo dos outros com a legitimidade de quem teve o receio ou muitas vezes o pânico é o que me dá muita força e me sentir forte me sentir seguro me faz me sentir feliz porque o medo te aprisiona e o conhecimento te liberta mas isso cenas para o próximo podcast quando faltar o entrevistado eu te dou autoridade para falar total de tudo isso e para a gente terminar existe uma frase um mantra ou sei lá uma palavra que represente quem você é a tua personalidade que você colocaria numa camisa tem uma que eu pensei em tatuar com a letra da minha mãe que era professora minha mãe teve tem uma letra muito bonita que é seja feita a vossa vontade eu pensei em fazer isso hoje eu não faria porque eu deixei muito na filosofia Zeca Pagodinho a condução da minha vida acreditando arrogantemente no meu talento vai pela proteção de Deus mas a rédea está na minha mão eu hoje eu talvez não tatuasse essa frase porque eu acho meio chula mas ela pauta muito o meu caminho cobra que não se mexe nem gole sapo muito bom o cara falou tudo que você falou aqui não podia terminar melhor obrigado do fundo do coração sabe desculpa pelo tempo tomado e é sempre um privilégio do fundo do coração poder falar um pouco da história sair um pouco da casca da excessiva descrição e poder contar que tem um outro lado que tem por trás de um âncora que muitas vezes pode parecer muito frio e muito duro na contundência da cobrança tem um coração canseirando sensível e que enxerga aspectos éticos e de sensibilidade nessa jornada então muito obrigado mais uma vez faltando entrevistado cá estaria a nossa ideia é essa você assim a gente aqui quer contar histórias a ideia foi contar histórias do mundo da bola né doido começou por causa do ciclo de relacionamento do ciclo e das pessoas porque e mostrar o lado que ninguém vê o lado do ser humano por trás do atleta o lado do atleta que não virou o que esse cara fez como por que aconteceu que é a grande maioria sim só que pra isso a gente precisa de uma audiência a gente está construindo essa audiência pra poder chegar a esse ponto e contar a tua história eu até escrevi aqui a cara do podcast porque você é um cara que não tinha a princípio o perfil inicial que era do atleta do esporte mas a tua história a forma como você contou é a cara do que a gente quer fazer aqui compartilhar experiências é isso aí compartilhar experiências inspiradoras e que pra todo mundo parece ser tão legal ser tão maneiro ter feito tudo que tu fez mas não aconteceu do nada pô tu se fudeu lá no porto em Portugal tu veio pra cá me fudir de novo continuou fudido porque você não pôde exercer teve que viver na obscuridade vamos dizer assim na tua profissão por muito tempo em um lugar gigante que você podia ter sido muito maior pelo teu talento e você se reconstruiu durante o tempo fazendo coisas ajudando pessoas é isso que a gente quer falar aqui e somos nós que agradecemos a você pela tua presença obrigado te agradeço pra caramba foi muito 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 foda um dos melhores que eu já fiz já aprendi pra caramba nunca anotei nunca tirei foto só pra você ficar perto do meu caderninho cortem tudo que quiserem mas o grande barato é compartilhar e o nome que vocês deram ao podcast é muito bacana o storytelling ou storyteller a história contada ou contador de histórias porque o que fica dessa história mesmo da passagem da vida são as histórias que a gente vai colecionar vão arrancar da gente tudo até a saúde a gente um dia vai perder mas não arrancam as histórias e como elas ressignificaram os nossos princípios esse nosso senso de si muito obrigado a gente não é imortal mas a gente pode ser eterno como é que a galera te encontra nas redes sociais agora vamos vender né por favor é arroba arroba viniciusdonald arroba viniciusdonald é um prazer estar lá eu não divido muito da minha rotina pessoal por uma questão de descrição de novo falo muito do meu trabalho e é ali que eu estou e pra saber fazer o curso se você quiser fazer o teu curso como é que eu faço? lá no Instagram tem tem um Instagram específico pra isso que é o Dono Lacursos tá lá então lá tem eu vou abrir algumas novas turmas em breve e eu abro uma turma a cada 30 40 dias é porque realmente a entrega é muito grande é de 8 às 18 num sábado sábado à noite eu estou imprestável domingo parece que eu tomei um engradado de cerveja que minha cabeça até lateja porque são pessoas muito especiais com repertórios muito diferentes e que eu tenho que ter sensibilidade pra enxergar a jornada de cada um colocar todos dentro de um ambiente muito bacana e as conexões geradas são muito legais eu tenho alunos hoje no Brasil inteiro e a minha conexão com eles é essa conexão que a gente está estabelecendo aqui Deus me deu de repente esse presentinho de realmente traçar laços verdadeiros e gratuitos com pessoas que a gente passa a amar dentro desse universo do amor que é o relacionamento com o amigo e com esses meus alunos que são muito especiais pra mim então perfeito Vinicius Donola lá no Instagram tem o Donola Cursos não é isso? arroba Donola Cursos vai lá procurar que esse eu vou fazer se for pra próxima vai me encontrar e doido como é que te conta nas redes sociais? Anselmo Paiva Vida Massa doido Vida Massa eu agora não vou fazer mais aqui eu conto já comecei a ingerçar o cara tá que aprender alguma coisa depois disso você vai e vai voltar aqui e como é que conta a Mayara? ó eu soube que ela tá fechada temos que gerar uma CPI pra poder investigar isso porque fechou porque fechou porque era eu Mayara Reis B ela achou que fosse melhorar todo mundo se eu fosse falar é pior ele fala mais é isso porra alguma coisa tá acontecendo nesse mas você não falou eu Mayara Reis B com Y mas só que ela fechou tô desconfiado que alguma coisa tá acontecendo no cenário geopolítico e a gente conta pra vocês porque a vida da Mayara a gente fala o tempo todo é o que mais importa pra gente pra gente aqui é falar da vida da Mayara galera o Storycast tá em todas as plataformas que você for procurar com a tiktok no instagram se você não quiser gastar os seus dados aqui no youtube vai lá no spotify que também tem Storycast no spotify e pra me encontrar é Fernandão04oficial lá no instagram também falando muito dos donos da bola falando muito do Storycast também da minha vida de ex-atleta e receber caras como o Donald aqui só nos faz muito feliz né bandido aprendizado muito aprendizado eu tô honradaço por ter esse cara aqui muito obrigado muito obrigado Vinícius muito obrigado galera se inscreva no canal compartilha não precisa nem falar não dá pra ser não dá pra ser eu já falei não dá pra ser eu já falei não dá pra ser egoísta pra guardar todo esse conteúdo que a gente falou aqui só pra você compartilha joga lá no grupo do whatsapp vamos fazer as pessoas felizes também né cara seja um pouquinho mais solidário um beijo pra vocês e tchau 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 tchau